da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor e observe se a presença foi computada. Obrigada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Reaberto os trabalhos. Essa reunião se destina a debater os 30 anos da política de redução de danos provocada pelo uso problemático de drogas no Brasil, considerando a preservação dos direitos humanos de usuários e receber e discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Domiciano José Ribeiro Siqueira, fundador da Associação Brasileira de Redução de Danos, aborda, consultor na área de direitos humanos ligada ao uso de drogas e exclusão social. Soraya Marcos, psicóloga, pós-graduando em saúde mental, trabalhadora da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, representante da Frente Mineira de Drogas e do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Flávio Ricardo Santos, 20 anos de trabalho em BH, ajudou a criar e trabalhou no consultório de rua, hoje trabalha no programa de BH de mãos dadas contra a AIDS, também é ativista na redução de danos, integrante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, da Frente Mineira de Drogas, Direitos Humanos e da Rede Nacional de Internúcleos de Luta Antimanicomial Renina. Fernando Siqueira, psiquiatra, coordenador da Saúde Mental de Belo Horizonte, especialista em ginecologia e obstetria e atuou como psiquiatra no Cessã Noroeste como preceptor da residência integrada em saúde mental da PBH, Hospital de Lomberes. Alex Maciel Teixeira, coordenador do Movimento Nacional de População de Rua. Thaís Souza, referência técnica do CAPS-AD Pampulha, referência técnica na coordenação da saúde mental da infância e adolescente. É isso. Lana Bittencourt, redutora de danos no consultório de Rua Norte, serviço da Prefeitura de Belo Horizonte, especializado no atendimento a pessoas, situação de rua, usuário de álcool e outras drogas. Valéria Costa Pacheco, psicóloga da Aspromig, representante do programa BH de Mãos Dadas, contra a AIDS. Cecília Lana de Oliveira, representante da coordenação IST-AIDS. Hepatite Virais, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Cheguei, Cecília. Rafael San Ribeiro, secretário executivo da Rede de Adolescentes e Jovens que vivem e convivem com a HIV AIDS em Minas Gerais. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, bom dia a todas e todos que estão aqui ocupando essa casa. Então, dizer que essa audiência... Trouxe uma cola aqui que... Primeiro, hoje é aniversário de Belo Horizonte, e nada mais justo que celebrar essa capital, essa cidade, com esses que atuam, trabalham e fazem as cidades existirem, que somos nós. Nós, trabalhadores, nós, servidores públicos, nós, usuários do serviço público. E dizer que essa audiência tem alguns objetivos que acho que é importante registrar nesse momento. Primeiro, reconhecer institucionalmente a política de redução de danos como política de autocuidado, política de Estado. Isso é extremamente importante a gente registrar nessa casa. outra coisa é que uma política de autocuidado é compatível com a democracia. Não estamos aqui, nesse momento, revidando ou apontando algo que é diferente do que a gente já vem construindo historicamente, que é construindo política pública e garantindo a participação social nessas políticas. homenagear esses atores históricos. A gente está com uma mesa cheia de pessoas representativas dessa política. Servidores, pesquisadores, ativistas, usuários. É esses que celebram, quando celebram a política, a gente celebra esses corpos que fazem a política existir, materializar. compartilhar a experiência do passado e do presente. Reverenciar os mais velhos, reverenciar aqueles que nos antecederam, é, sim, a única forma de a gente avançar. Saber que chegamos até aqui, porque muitos de nós, muitos antecederam essa luta e essa prática para que o Estado reconhecesse a política de autocuidado. Analisar criticamente o atual contexto que nós estamos vivendo. A gente falava mais cedo, debatendo com a equipe, o quanto a gente tem hoje um governo federal que atua na contramão dessa política. Acho que é importante que venha nas falas o quanto a gente está vivendo uma necropolítica que cada vez mais quer encarcerar, isolar, segregar pessoas, e todos eles trabalhando para garantir o capital. E é isso, corpos que incomodam, que questionam, cada vez mais estão sendo ou mortos pelo Estado ou isolados. Então, falar de política de autocuidado nesse momento é também dizer da democracia que nós queremos. Democracia não é essa representativa que elegeu uma pessoa que só prega o ódio, a violência e vai na contramão do que a gente acredita. E formular coletivamente os avanços que a gente precisa para garantir não só a resistência, mas também sermos propositivos nesse momento em que essa casa está fechando o orçamento e que até o final, até o dia 20 de dezembro, a gente tem que entregar para o governador quais serão as diretrizes, como serão mantidas as políticas que hoje ainda existem e precisam ser ampliadas, precisam ter espaço no orçamento. E falar desses desafios é falar de que nós também temos temos muitos desafios nessa casa quando se trata de comunidades terapêuticas e o papel que elas ocupam na política de saúde mental, na política de drogas, porque esse discurso conservador, e o governador punitivista, ele tem tomado o parlamento no país inteiro. Então, dá visibilidade a uma política de 30 anos e que ela tem diretrizes para orientar a atuação desse governador e das propostas que vêm avançando nas políticas, principalmente políticas hoje, muito orientadas pelo militarismo, porque a gente tem percebido a lógica militar ocupando as casas, ocupando os espaços, reduzindo cada vez mais a participação e o direito das pessoas de poderem serem cuidadas pelo SUS e não virar mercadoria, manter-se como usuário e não ser mais cliente, é falar da atuação, reforçar o quanto a Gabinetona tem se comprometido com essa política. Nos últimos meses, nós fizemos um esforço de garantir que as emendas parlamentares da Gabinetona, da Sida, Bela, Áurea, a minha atuação aqui fosse nesse sentido de garantir que a política permaneça, mas também que essa construção fosse, de forma coletiva, garantir que a política exemplar de Belo Horizonte como consultório de rua não só se mantenha, mas também que ela consiga espaço para dizer disso pela arte, pela exposição e trazer outros setores e a região metropolitana para acompanhar de perto isso. Então, nós estamos feitos esse esforço, então não é só denunciar, não é só celebrar, mas é também trazer respostas concretas para uma política que a gente acredita. Não vou me delongar, quero ouvir e garantir o espaço de fala garantir o espaço de fala desses que vieram celebrar com a gente, mas também que vão resgatar a história e pensar o nosso futuro. Antes de passar para a primeira fala, queria aqui chamar para compor a mesa ainda a Viviane Souza Maciel de Almeida, referência técnica da Diretoria de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, da Secretaria de Estado da Saúde, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado da Saúde. Bem-vindo o Estado aí. E Hélio Luar de Barros, professor de serviços de saúde do trabalhador do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, representando Natan Mendes Souza, médico graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em educação médica. Bem-vindo, Hélio. Espero não ter esquecido mais nenhum nome, mas aí, à medida que a gente vai seguindo com a audiência, chegando mais pessoas que vão compor a mesa, a gente convida para tomar a senha. Vamos ouvir agora o senhor Domiciano. Bem-vindo à casa. Domiciano José Ribeiro Siqueira, consultor na área de direitos humanos ligado ao uso de drogas e exclusão social. A palavra é com o senhor. Dez minutos para a sua explanação. Bom dia a todas as pessoas que puderam comparecer. Eu tenho muito orgulho de estar nessa mesa, com essas pessoas, e ter vocês aqui para a gente pensar um pouco na história, no que aconteceu, nos acontecimentos nesses últimos 30 anos. Eu confesso que é metade da minha vida. Eu estava pensando aqui, nesses 30 anos da redução de danos, eles correspondem à metade da minha vida. E lá, nesse começo, a gente não tinha ideia. A gente sabia que a gente tinha que chegar em lugares como esse. A gente sabia que tinha que chegar em lugares muito importantes, não só para o bom andamento do trabalho, mas para que ele se tornasse o que nós chamamos de política pública e não uma política de Estado. Na nossa cabeça tem mais ou menos essa divisão. Política de Estado é aquela que os governos fazem e a gente obedece. E política pública é aquela que a gente faz e o Estado obedece. Então, um trabalho com usuários de drogas que fosse pautado não só por um diga não às drogas, mas um diga sim aos usuários de drogas, teria que fatalmente passar por isso. De acordo com o tempo que a gente tem para explanar, eu vou falar muito rapidamente sobre os dois caminhos que a gente enfrentou para chegar até aqui. Um deles é o mais conhecido de todos, a redução de danos chega ao Brasil e chega na nossa vida como forma de prevenção da transmissão do vírus HIV pelo uso compartilhado de seringas no uso de drogas injetáveis. Esse foi o início e o que justificou o nosso trabalho. Foi um momento em que as pessoas entendiam mais ou menos assim, ah, bom, se tem um problema desse tamanho, a gente aceita que se faça a distribuição e troca de seringas. E mais tarde, com um bom andamento do Programa de Redução de Danos no Brasil, a gente começou a trabalhar com a questão mais ligada à saúde mental, a questão dos tratamentos. E a gente trouxe, então, uma outra avaliação, não menos importante, mas que nos pauta o tempo todo. As formas de atenção ao usuário de drogas são geralmente localizadas na... Ou é prevenção ou é tratamento. Prevenção é não use nunca, tratamento é pare para sempre. A gente não conseguia trabalhar com os que estavam entre uma coisa e outra. E a redução de danos permitiu isso. E permitiu, através da crítica que fizemos, a respeito da ideia de tratamento. Os usuários de drogas no Brasil, ou nos países que têm essa política, que, infelizmente, nós temos, trabalham... A ideia de tratamento é enviesada. Para ser bem gentil, eu vou chamar de enviesada. Porque tratamento, ele pressupõe, ele lida com o usuário, com a pessoa que usa drogas, de uma forma minimamente injusta. Que é exigir que uma pessoa, para fazer tratamento, ela tenha que, primeiro, parar de usar drogas. Dificilmente você encontra um trabalho de tratamento, onde o tratamento é o objetivo, então, ele não pode estar na porta de entrada. Você não pode exigir que uma pessoa pare de usar drogas para fazer tratamento. E essa foi a minha principal crítica ao trabalho das comunidades terapêuticas e de muitos outros serviços que apareceram na nossa frente. Eu acho que, diante dessas duas constatações, a necessidade de intervir na transmissão do vírus HIV e na busca de justiça para que os tratamentos fossem possíveis às pessoas que usam drogas, não exigindo delas, como eu disse, aquilo que estaria no fim da proposta, à abstinência absoluta, e que a abstinência fosse, então, a produção de um tratamento. O tratamento, ele pode produzir, e deve caminhar, inclusive, para isso, a uma possível abstinência do consumo de drogas, não necessariamente no início. Então, os tratamentos teriam que se adequar às propostas de redução de danos, à medida que permitissem que direitos fundamentais de pessoas que usam drogas fossem respeitados durante o percurso do tratamento. Eu me baseei em dois pontos da nossa literatura brasileira, que são muito importantes, que, infelizmente, na escola, que era o período para a gente estudar e aprender isso, a gente não é estimulado. E, felizmente, a escola está em crise, e a gente vai encontrar novos caminhos. Mas foi no trabalho do Graciliano Ramos. Eu creio que, nesses dois exemplos que eu vou dar, eu consiga justificar um pouco a ideia de prevenção da AIDS e respeito aos direitos dos usuários de drogas na produção de uma política, que é o nosso interesse, uma política pública. O Graciliano Ramos, quando ele escreveu Vidas Secas, muita gente leu, muita gente conhece, muita gente leu, mas não entendeu. E eu acho que grande parte das pessoas não entendeu Vidas Secas. As Vidas Secas que o Graciliano Ramos tratava, lá no começo do século passado, ele não se referia exatamente como a gente ainda pensa, que eram as vidas do Nordeste brasileiro, aquelas pessoas que sofriam com o excesso de sol e a falta de chuva. O Graciliano Ramos, como grande que é, ele se referia às nossas vidas, a essas vidas secas que chegaram ao poder nos dias de hoje. Ele se referia, cem anos depois, na possibilidade grande, e infelizmente ele estava certo, que essas vidas secas chegassem até cada um de nós e deturpassem o nosso jeito de viver, o nosso jeito livre de andar, de ser, de existir, de utilizar a nossa cultura a nosso favor. E um outro trabalho também do Graciliano Ramos, chamado São Bernardo, que, infelizmente, a escola que deveria ter essa função não nos induz à produção de críticas a esse respeito. Acho que o romance do Graciliano Ramos, São Bernardo, ele trata de um assunto principal que diz respeito à nossa construção cultural, à nossa construção ideológica, ao nosso jeito de ser no Brasil. Quando ele contesta algo, como o uso de drogas é contestado por meio da redução de danos, eu vou usar um exemplo paralelo, que é o do Graciliano Ramos, que ele, no São Bernardo, é um romance, e que, se a gente ler com cuidado e com sensibilidade, a gente vai ver que o Graciliano, há 100 anos, avisava que nós estaríamos vivendo hoje com contundência as questões ligadas ao feminicídio, a violência contra a mulher, e que isso se devia, de acordo com a opinião dele, não a uma maldade humana, que isso sempre existiu, mas a um processo histórico, um processo de reconhecimento da vida que se pautava na produção daquilo que ninguém questionou e não questiona até hoje, que é o amor romântico. O amor romântico foi e é um grande problema na vida da gente. Então, toda a violência contida no trabalho do Graciliano Ramos, do São Bernardo, onde uma das protagonistas, a Madalena, é suicida-se. Hoje nós estamos discutindo suicídio, mas o Graciliano Ramos produziu São Bernardo há 100 anos, praticamente. E a gente não entende que o que mais mata essa violência masculina sobre as mulheres, no fundo, no fundo, está alastrada, vamos dizer assim, na nossa ideia de amor, o amor posse, o amor que é dono, o amor que é justificado por meio, por exemplo, do casamento, que dá ao homem, jurídica e espiritualmente, o poder sobre uma mulher. Por isso todo mundo quer casar no jurídico e no religioso, porque ali você se torna dono, à luz da lei e à luz de Deus, você se torna dono de uma mulher. Essa mulher não vai poder sair mais. Então, o amor romântico que resultou nesse processo fez o estrago que nós estamos vendo nos dias de hoje. Assim como, paralelamente, a questão do uso de drogas, cujo conceito passa pela ideia de doença, delito e pecado, que são os três olhares que se abatem sobre o uso de drogas. É o olhar da saúde que vê nisso uma doença chamada dependência química. Propõe como tratamento a clínica psiquiátrica. Quem tem dinheiro vai ter clínica particular, quem não tem vai para o SUS, baseada na abstinência absoluta. O segundo olhar que vai compor esse conceito desastroso é o olhar das religiões. A religião não vê como doença, ela vê como um pecado. Portanto, o tratamento não é a clínica psiquiátrica, mas é a... Como é que fala quando a gente muda de ideia? Na religião? A conversão. A conversão. Esse é o tratamento das religiões. E o olhar da justiça, que é o que está na moda atualmente, que não vê nem doença, nem pecado. Vê nisso um delito. E o tratamento é a punição. Esses três olhares compõem o conceito que nós temos sobre o uso de drogas e é avassalador. Porque uma pessoa que... Vamos imaginar um adolescente ou um jovem, uma pessoa em geral, que se... Que tente fazer a experiência do uso de drogas na vida, e isso vai ser recorrente cada vez mais. A experiência no uso de drogas, porque elas sempre serão e cada vez mais ofertadas, ela naturalmente se sente doente, delinquente ou pecadora. Esse conceito age sobre o comportamento da pessoa, fazendo com que ela corresponda a isso que esperam dela. Se acham que eu sou doente, delinquente ou pecador, eu vou procurar reagir de acordo com o que esperam de mim. Como doente, parando no hospital. Como delinquente, parando na cadeia. E como pecador, parando no inferno. Porque dos três olhares que compõem o conceito de redução de danos, o mais violento dos três é o das religiões. Porque a religião, ao exigir como tratamento a abstinência absoluta, ela coloca, de certa forma, que quem não fizer o tratamento, torna-se um inimigo. Quem não se converte é o inimigo. E inimigo a gente mata. As pessoas comemoram a morte do inimigo. Então, a política de drogas no Brasil de hoje, hoje está exacerbada, ela está pausada exatamente sobre isso. Daí as comunidades terapêuticas, que trabalham com o conceito de pecado, serem tão violentas no jeito de pensar e de reagir. Para concluir, a minha proposta é que a gente pense nesse momento, nesses 30 anos que a gente gastou para fazer um resumo de 10 minutos. E que, às vezes, não precisa de 10. Às vezes, em um minuto, a gente consegue mudar o jeito de olhar para o mundo e passar a construir os próximos 30. Obrigado. A história precisa de tempo para viver e contar. Essa é a primeira audiência. A gente pode abrir outros caminhos aqui na casa para continuar esse diálogo. Vamos ouvir agora a Soraya. Soraya Marcos Ângelo, representante do Movimento Social do Fórum Mineiro de Saúde, da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Ela é pós-graduada em Saúde Mental, trabalhadora da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte. É com você a palavra, Soraya. 10 minutos. Bom dia a todas e a todos presentes. É muito importante esse momento. Eu fico muito honrada de poder participar da composição dessa mesa tão plural e representativa, com colegas de militância, com pessoas implicadas na política de saúde mental, na população de rua, na política pelas minorias. Eu, como uma mulher negra militante, para poder dizer da política de redução de danos, ela fica tão ampla e tão significativa, eu acho que em todos os sentidos, porque são nossos corpos, são os corpos negros que enfrentam e vivenciam uma forma contrária da política de cuidado. Então, são esses corpos negros que vão estar nessa linha de frente, são esses corpos negros que estão, que têm sido autorizados a morte pelos governos. Então, é muito representativo. E, para mim, também é muito caro poder dizer disso, de uma política construída há 30 anos e que hoje não tem o reconhecimento ou a valorização do Estado. desde a Constituição de 1988, que eu acho que foi o momento mais fecundo para a criação das políticas de direito, como a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a consolidação do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tão importante. E aí também se implanta e implementa a política de saúde mental, que, para nós, é tão cara. E aí, nesse bojo democrático que saudades temos, para poder dizer, de implantação de políticas de direito, hoje a gente vê uma política de restrições, a política de redução de danos vem caminhando junto com a política de saúde mental. Inclusive, ela vem tendo essa visibilidade concomitante com a política de saúde mental. E aí, com essas criações dessas políticas, a gente pôde perceber, principalmente quando a gente entra nos manicômios, esse primeiro movimento dessas instituições totais, onde a violação era muito consolidada, os corpos eram autorizados, que não tinham valor humano. Esses corpos não tinham valor humano. Então, quando a gente entra nos manicômios, recebe-se muitas críticas, muitos questionamentos, para dizer se seriam pessoas e se seriam pessoas com direitos. Então, a abertura da porta desses manicômios também abre a possibilidade da abertura dos direitos humanos. E aí, com isso, a política de redução de danos, ela se valoriza nesse sentido, junto, porque, quando a gente pensa numa prática plural, numa prática multidisciplinar, onde que vários olhares, de vários técnicos, de vários profissionais, começam a dialogar com essas pessoas, de dizer que, da forma que estava colocada, não era mais uma forma possível, essa forma violadora, massacrante, não era mais possível. E eu queria ressaltar a importância dos movimentos sociais nessa conquista, nessa luta por direito, e que ainda se faz muito presente. Não existe política pública, não existe democracia sem a força política dos movimentos sociais. Eu, aqui, como militante de um movimento que há quase 30 anos, que é o Fórum Mineiro de Saúde Mental, a Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos, que é uma frente mais recente, mas que, não menos importante, tão importante quanto, se faz válida nesse momento onde que a democracia não se faz, mas presente, infelizmente. E, diante de todos esses questionamentos, se seria mesmo importante e válido essa intervenção de uma nova política, de uma nova prática para os usuários da saúde mental e os usuários de alco e outras drogas, a gente se vê ou a gente se depara com uma resistência, uma resistência, eu vou me ousar dizer, sim, uma resistência branca, uma resistência machista, uma resistência patriarcal, que ainda quer colocar essas pessoas no lugar de menos-valia, porque esses corpos e essas pessoas de forma... sempre são referenciadas de forma muito pejorativa, a proibição das drogas, ela não vem do nada, ela vem de uma forma muito direcionada para quem são essas pessoas que não podem usar. Eu acho que um exemplo disso aconteceu e foi noticiado, teve essa visibilidade que eu acho que foi importante, o assassinato desses nove jovens recentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde os bailes de periferia são alvos dessa matança. É a mesma coisa de dizer que... E aí, validar que no Rock in Rio as pessoas vão lá, mas não usam drogas, no Lollapalooza, será que são nesses lugares onde a prática da redução de danos, onde o uso ou a autorização para poder usar a droga de escolha de cada cidadão, e aí a gente pode variar entre as drogas lícidas e as drogas ilícidas, qual é a permissão que isso se faz. eu acho que esse cenário todo, ele deixa de uma forma muito explícita quando o governo, inclusive, não reconhece a redução de danos como uma política importante para o Estado, que ele não, mais uma vez, ele não reconhece quem são essas pessoas. eu acho que ele só legitima o que ele vê de forma mascarada, algumas vezes de forma explícita, como autorizar que o Estado faça ou use de forma violenta contra essas pessoas. Então, eu acho importante a gente pensar e conversar sobre isso, e eu acho que essa mesa é muito apropriada para poder fazer essa discussão política, e aí a gente pensar como que esse desmonte e a desvalorização dessa política de 30 anos vem acontecendo quando ele desvalida isso, por qual público ele já não importa, qual público que para ele essas políticas não são importantes. E aí eu acho que a saúde mental não é à toa que ela vem resistindo bravamente de forma não simples, de forma nenhuma, inclusive com esforços e suores de muitas pessoas para poder dizer da necessidade do fortalecimento, do investimento nessas políticas que já mostraram a importância, a eficácia no tratamento tanto dos usuários da saúde mental como dos usuários de algo que outras drogas. Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa relação de desconstrução de preconizar mesmo os sujeitos com os seus direitos, com as suas garantias. E a política de redução de danos é uma política de cuidado, onde vários olhares direcionam para esses sujeitos com demandas variadas. e, de forma nenhuma, ela é uma política de redução de danos, mas não é uma política reducionista. Eu acho que essa diferenciação precisa ser bem colocada. Ela não é uma política reducionista, porque dá para a gente reduzir os danos da vida dessas pessoas em vários âmbitos. e é essa preocupação de conversar com diversas instituições, com diversas abordagens, é com a saúde, é com a cultura. Então, é uma política que possibilita esse diálogo muito próximo ao social. Então, para a saúde mental é uma política que nos é muito cara, é uma política de cuidado e que ela vem nessa lógica do SUS, da universalidade, da equidade, no cuidado amplo para todas as pessoas e a importância disso. Então, eu vou ficar por aqui com a minha contribuição nesse sentido, mas que a gente continue pensando a respeito dessa política que, de forma nenhuma, se reduz nesse diálogo e no atendimento. É uma política muito mais plural. e muito mais importante para a gente. Obrigada. Obrigada, Soraya. E dizer que representatividade importa, foi extremamente importante para a atuação da Gabinetona, assim que a gente assumiu, poder ter tido seu apoio na atuação de um ato normativo aqui em Belo Horizonte que retirava o direito das mães de ter família. em Belo Horizonte, de forma extremamente violadora de direitos humanos, direito à família, utilizou o diagnóstico de que as mulheres negras e as mulheres em situação de rua não tinham direito a ter filho. E aí, sequestrava os bebês ainda no hospital com esse argumento de que elas têm um indício de uso de drogas, isso era já motivo para desaparecer com os filhos delas. Então, a política, inclusive, de redução de danos é para reduzir, inclusive, esse dano de retirar das mulheres negras o direito de ter família. Então, esse que defende a família também deveria defender a política de redução de danos, porque a gente também está defendendo a família aqui. Vamos ouvir agora o Flávio Ricardo Santos, ele trabalha e servidor há 20 anos em Belo Horizonte, ajudou a criar e trabalhou no consultório de rua, hoje trabalha na prefeitura no programa de mãos dadas contra a AIDS, também ativista da redução de danos, integrante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos e da Rede Nacional de Internúcleos da Luta Antimanicomial. Dez minutos, por favor. Obrigado. Bom dia, bom dia a todas e todos, é uma satisfação estar aqui com todo mundo, acho que a importância da gente, às vezes a gente se sente muito sozinho com a política de redução de danos e essa importância de entender que essa casa também faz parte disso, dessa, ou melhor, dessa grande importância. Eu vou ler um texto que eu produzi rapidamente. As estratégias de redução de danos podem ser construídas pela figura do redutor de danos, o qual se caracteriza por ser um profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção e a defesa às pessoas em situação de risco, pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modo de vida e cultura das pessoas em situação de rua, cenas de uso públicas e casa de uso. O Redutor de Danos trabalha junto a usuários de álcool e crack e outras drogas, realizando atividades educativas e culturais, dispõe de insumos de proteção à saúde, facilita e media o acesso dos usuários na rede de atenção à saúde para o cuidado em seu território. Neste contexto, as estratégias de cuidado no território permitem estabelecer melhores relações sociais entre os profissionais de saúde e o usuário. Além disso, favorecem a autonomia em relação ao seu próprio cuidado. Por vezes, a sociedade não compreende a história dos usuários de drogas, suas singularidades, sentimentos e desejos. Assim, predomina uma representação estigmatizante de imaginar o vagabundo ou violento, gerando a ideia de pessoa não cidadã, sem direito a lugar social passível de exclusão. Nesse sentido, os redutores de danos, através de suas ações, contribuem com práticas inclusivas no espaço da rua ou em outros espaços, de maneira coerente com a sua população. Redutores de danos são estrategistas territoriais, aprendem e ensinam a linguagem do espaço, a forma de estarem neste espaço ali cotidianamente e acompanham a história humana como discussão nas redes, como entendimento de uma política de acessos. Nesse sentido, o redutor de danos faz suas ações também como expectativas de aprendizado na relação com o outro, na relação com o usuário de drogas. Só mais um pequeno, mas tão importante parágrafo de Rosimeire Silva, não é à toa que eu estou com ela na minha camisa, dizendo que a história dela também se mistura com a redução de danos. Rosimeire presente. Fizemos no 18 de maio. Obrigada. Ela diz, uma clínica antimanicomial da toxomania não pode se furtar a questionar os nomes com os quais a sociedade define a drogatização e os sujeitos que intoxicam, viciado, drogado, delinquente, criminoso, pecador ou doente, são, sem exceção, identidades marginais e, como tais, coladas a um destino previamente traçado, fora da cidadania. Rosimeire Silva. Pois é, não é, gente? Obrigada. dizer desses 30 anos de redução de danos, eu estou junto à redução de danos há 22 anos, lembro do momento, inclusive, que o Domiciano foi convidado para vir à BH, conversamos muito isso, eu estive numa roda de conversa, lá nos primórdios, na clínica Nossa Senhora da Conceição, em que me vi numa roda de conversa com a redução de danos e achei muito interessante, foi a primeira vez que eu via falar de drogatização, uso e abuso de droga, redução de danos, sem uma justiça, sem uma linguagem de preconceito social junto ao diálogo. Eu achei muito importante e, pensando nisso, eu fiquei pensando sobre esses avanços e tenho que citar de todos, com certeza, que Soraya fala dos movimentos sociais, não é, Soraya? A gente tem que citar mesmo o grupo Solidariedade, Viver, Gapa, Prosmig, ACP, ONGs que, de alguma forma, também contribuíram com esse trabalho de redução de danos. Temos que dizer também de redutores de danos que estiveram com a gente nesse processo, lembro muito bem com a feminização do uso e abuso de drogas, a dificuldade das mulheres estar dizendo deste uso, nas cenas públicas de uso, às vezes, essas mulheres nem usavam droga, mas o próprio impacto do seu companheiro, do seu abuso e elas não poderem ter fala. E aí, a partir disso, foram contratadas mulheres redutoras de danos. Uma delas estava até aqui presente, Isabel Cristina, que é uma percussora desse trabalho de redução de danos. Também dizer que, quando pensávamos em colocar artes nas cenas públicas de uso, já tínhamos o redutor de danos, José Roberto Soares, que já fazia isso desde os anos 90, em trazer toda a sua arte, toda a sua performance nas cenas públicas de uso, nas casas de uso. A gente tem também que se dizer disso. Não posso também não falar do consultório de rua e da coordenação de saúde mental, onde eu estive há oito anos trabalhando, contribuí nos campos. E aí, é muito importante esse avanço, porque a saúde mental sempre respeitou a redução de danos como eixo ético dos seus equipamentos, dos seus trabalhos, e o respeito com os redutores de danos também nesse equipamento. E também dizer um pouco de onde eu me encontro agora, o BH de Mãos Dadas, que é um programa que eu conheço desde 2004, um programa premiado. Lembro-me também bem que, nessa época, a gente tinha muitas pessoas, contaminadas com vírus HIV devido às trocas de seringa e ao abuso de drogas, cocaína injetável, e está lá nos anais da prefeitura, o tanto que diminuiu a disseminação a partir do trabalho dos redutores de danos. Então, é importante dizer desse programa, BH de Mãos Dadas, e os redutores de danos estão aí presentes hoje em dia, estamos aí, se vocês quiserem levantar para todo mundo vê-los. Pessoas fantásticas que entendem a redução de danos, compreendem e fazem um trabalho magnífico em campo, a gente trabalha com a questão dos pares, e é isso, eu não vou me delogar, o meu tempo está um pouco menor, mas a gente vai abrir para uma discussão política, e aí a gente vai poder conversar melhor. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Flávio. Agora vamos ouvir o Fernando Siqueira, ele é psiquiatra e coordenador da saúde mental em Belo Horizonte, especializado em ginecologia, obstetria, e atuou como psiquiatra no Cersã Noroeste, como preceptor da residência integrada em saúde mental na PBH, no Hospital de Lomberics. Bom dia a todas e a todos, agradecer o convite, viu, Andréia, da Gabinetona também, do Dário, que está sempre em parceria com a coordenação de saúde mental, a Gabinetona, Lauana aqui, todo mundo que nos faz esse convite para estar presente e dando o apoio que eu acho que, às vezes, em alguns momentos, na própria secretaria, eu preciso, a coordenação de saúde mental precisa para se manter dentro da nossa política e da nossa ética de trabalho. Agradecer bastante esse convite. Fico muito feliz de estar nessa mesa representando a coordenação de saúde mental de Belo Horizonte com os parceiros mesmo, Domiciano, que já foi da redução de danos da saúde mental, o Flávio, a Alana, eu acho que as histórias, falar depois do Flávio com a minha voz menos potente, é difícil, mas gosto de ver ele cantando, vocês precisam ver, inclusive, se ele quiser dar uma palinha depois. acho que, na verdade, ter no nosso grupo de trabalho redutoras de danos, e aí eu vou falar da Alana, que um momento já foi usuária do consultório de rua e agora é uma trabalhadora, é muito orgulho, é de muito orgulho para a gente poder fazer essa construção, isso, para mim, é redução de danos, eu acho que a gente está presente e, enquanto política pública, enquanto proporcionar aquelas pessoas que são usuários da saúde mental poderem ser protagonistas tanto do seu tratamento quanto de ajudar os demais que precisam e que necessitam das políticas mesmo que a gente pode dar. Fico muito... Na verdade, eu acho que a coordenação de saúde mental fica do lado da coordenação de ST AIDS ali na Secretaria de Saúde. Isso, quando eu cheguei lá, para mim, foi muito importante. A gente tem cresce com certo receio desde quem nasceu ali na década de 70, igual eu, a gente cresce com certo medo de HIV e a gente vai criando uma certa fantasia nessa história e a gente vê as pessoas que vão passando ali do lado da coordenação de saúde mental e que vão chegando, eu acho que nós vamos dando vitalidade essas duas coordenações que eu acho que elas estão tão próximas e o que une, na verdade, essas coordenações, eu acho que é a política de redução de danos. Eu fico muito feliz da coordenação de saúde sexual ter retomado o projeto BH de um ano das contras, que ficou paralisado e com redutoras de danos tão qualificados dentro de uma política muito parecida com a política de saúde mental, quando o Flávio teve a pausa do nosso projeto foi para o BH as mãos dadas, eu falei, nossa, eu não queria perder o Flávio, mas eu acho que não é perder, é ganhar, porque a gente acha que é uma política só. Eu não vejo atualmente diferença entre a nossa política de redução de danos, a política de redução de danos da coordenação de DST e a política, acho que, da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Em alguns momentos tem nos dito que não podemos falar em redução de danos, porque o governo federal não permite, falo aqui, enquanto política pública municipal, que estamos praticando e praticaremos a redução de danos no município de Belo Horizonte, enquanto eu estiver na coordenação de saúde mental e todos os nossos equipamentos, os oito sessões de transtorno mental, os cinco sessões de álcool e droga, as quatro equipes de consultório de rua, os nove centros de convivência, as 52 oficinas de arte da saúde, as unidades de acolhimento transitório, infanto e juvenil, unidades de acolhimento transitório adulto, elas fazem parte da política municipal de redução de danos e nós não abrimos mão dessa política. Acho que é importante colocar que a manutenção, inclusive, dessa coordenação, agradeço muito a apresentação da Júlia Mata Machado, que está ali, que é a nossa referência técnica de álcool e drogas, da Daniele Vassalo, que não pôde vir, mas como uma potência na redução de danos de Belo Horizonte e na construção dos consultórios de rua, para podermos sempre construir com o apoio delas essas políticas que, para a gente, são importantes. Eu também fiz um texto, que eu acho que é para o posicionamento da gestão, que é, estamos aqui não para comemorar os 30 anos de redução de danos, mas para lembrarmos que, 30 anos atrás, no Brasil, foi possível avançar um passo adiante no cuidado dos usuários de álcool e outras drogas. Entretanto, arrisco dizer que a redução de danos sempre existiu, pois as drogas sempre fizeram parte da sociedade e seus povos sempre construíram formas de uso, seja cultural, social, terapêutico. Mas o conceito de redução de danos é contemporâneo, pois ele vem fazendo contraponto ao modelo da proibição, essa que nunca foi contemporânea, e temos muitos momentos históricos em que algumas drogas são eleitas para serem proibidas. Voltando ao ponto, mesmo a proibição não sendo um fenômeno da contemporaneidade, o conceito de redução de danos vem enquanto uma resposta ao uso contemporâneo. Como pensar o uso da droga que não seja na via da punição? Por que os sujeitos se drogam? Por que algumas pessoas morrem na nomeada guerra às drogas? Essas e muitas outras reflexões emergem a partir daquilo que nomeamos redução de danos. Estaremos aqui comemorando, de fato, acho que a comemoração seria essa, se a redução de danos tivesse alcançado seu ápice, legalizar e regulamentar todas as drogas. porque aí estaríamos discutindo sobre o genocídio protagonizado por uma guerra com endereço marcado, estaríamos discutindo o uso medicinal, os componentes de cada substância, sem isso ser nomeado como apologia. Estaríamos construindo uma política pública, de fato, inclusiva para aqueles que, em determinado momento da vida, encontram na droga uma forma de tratar seu mal-estar. Aceitei o convite para estar aqui hoje para reforçar o compromisso da coordenação de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Nosso compromisso é com a liberdade a partir da luta antimanicomial e antiproibicionista, pois o nosso compromisso é com a vida. Podem tentar nos fazer recuar, mas o que não entendem é que a redução de danos é ética, é movimento, está dentro de cada um de nós. Portanto, seguimos com a nossa posição firme rumo a uma sociedade sem manicômios, antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. Obrigado. O Fernando, pode chamar de Fernando? Está bom. Trouxe uma tarefa importante para o parlamento, discutir a legalização das drogas e, inclusive, começar descriminalizando. É o que hoje vem encarcerando boa parte da nossa juventude negra com esse argumento de controle, de controle do corpo e, principalmente, numa lógica de controle para atender o mercado. Nós viramos mercadoria, de novo, dentro do extremo prisional. Vamos ouvir agora o Alex Maciel Teixeira. Ele é coordenador do Movimento Nacional de População de Rua. Bom dia. Bom dia a todos. Para mim, é um prazer estar aqui nesta mesa com várias referências sobre a redução de danos. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar sobre redução de danos foi com o Flávio, que é uma das minhas referências. A gente briga para ver quem é a referência do outro. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre redução de danos foi o Flávio vindo falar sobre drogas para mim. Eu me digo, venha esse crente de novo falar sobre drogas comigo. E a redução de danos para a minha vida, eu que passei nove centros de recuperações e três hospícios, todos eles com a promessa de me libertar não das drogas, mas de libertar do meu pecado, onde eu estava lá tendo um pai de matriz africana e uma mãe testemunha de Jeová, eles achavam que eu ia para o inferno direto. E a redução de danos na minha vida foi o que me trouxe a estar sentado aqui. Eu sou muito suspeito de falar da redução de danos porque foi com a redução de danos que eu aprendi que eu tenho direitos. Porque quando eu chegava nesses tratamentos, a primeira coisa que a pessoa falava para mim é que eu tinha que esquecer tudo que eu sabia e aprender tudo novo ali. A primeira vez que eu fui para uma clínica de reparação eu tinha 19 anos. Como é que eu ia esquecer tudo que eu aprendi? Eles não davam nenhum valor ao meu conhecimento, não dava nenhum valor à minha história, de onde eu vim, quem eu era. E a redução de danos na minha vida foi uma coisa que me trouxe a militar, primeiro, na redução de danos. Eu conheço aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, eu conheço há muitos anos através da redução de danos. e logo após o Movimento Nacional de População de Rua. Hoje, através da redução de danos, faço parte do Movimento Nacional de População de Rua. Hoje, além aqui de Belo Horizonte, a gente faz trabalho em todo o país, falando da redução, falando da população de rua. A gente entende que esse novo governo, proibindo a gente de falar de redução de danos, o que ele quer é fazer uma limpeza da população de rua, principalmente, com essa ideia higienista de pegar as pessoas e botar em centros de recuperações. A gente entende que as primeiras pessoas, o movimento faz uma luta ferrinha no Brasil inteiro contra essa política. A gente entende que essa política de comunidades terapêuticas é, sim, para tirar os nossos filhos, que é a população de rua, as mães e os pais que têm os filhos nas ruas são discriminados. A gente tem tido uma luta tremenda com algumas companheiras e companheiros que perdem os seus filhos porque é da população de rua e porque é da população de rua que se pressupõe que eles são usuários de drogas e que, se é usuário de drogas, ele não tem condições de criar os seus filhos, como se só a população de rua, só a população negra, só a população da periferia usassem drogas. porque, nas maternidades privadas, a gente não vê crianças sendo retiradas com esse argumento, como se as pessoas que têm os seus filhos na maternidade privada não cheirassem cocaína nem fumassem maconha. Isso fosse só uma coisa exclusiva dos negros, da população de rua, da população trans. e, enfim, a gente tem feito uma grande luta no movimento para que a gente, para que a redução de danos, inclusive, eu peço muito a essa casa, já que você vai mandar o orçamento para o governador, não sei se ele governa alguma coisa, mas vamos lá, que mande orçamento falando sobre a redução de danos, sobre o trabalho importante do consultório de rua, um trabalho que salvou a minha vida, inclusive, eu me lembro que o consultório de rua e a redução de danos foi o que me tirou de baixo do viaduto e me trouxe para estar sentado aqui hoje, não só aqui, mas estar sentado em vários lugares do país falando sobre a população de rua, falando sobre a redução de danos, falando sobre a legalização, porque a gente não pode esquecer disso, a gente não pode fingir que quem fuma maconha fuma porque é doente, não, porque não gosta, não, a gente tem que saber, sim, que tem o uso abusivo, mas tem o uso, tem pessoas que usam e se dão muito bem com isso, e a gente não pode achar que todas as pessoas que estão fazendo uso de qualquer substância química que não é legalizada, porque a gente vê aí o que mais mata, o que mais mata é as coisas que são legalizadas, a gente tem o álcool, nada contra o álcool, eu tomo a minha também, sexta-feira amanhã vou tomar a minha cervejinha, mas o que mais mata é o álcool, e não é só pelo álcool, não é só pelo bebê ter cirrose e morrer, é por várias consequências. Quando a gente fala do uso do crack, a gente olha para o usuário que está na cena de uso, a maioria dos usuários são mortos muito mais pelo fato de ele não poder usar, quer dizer, eu trabalho com redução de danos, trabalho com a população de rua há muito tempo, e eu não me lembro, aliás, eu me lembro de um único caso de uma pessoa que morreu por overdose de cocaína, mas eu não me lembro, eu creio que deve ter aqui algum caso, um ou outro, mas eu não me lembro de nenhum companheiro meu ter morrido porque fumou crack a noite toda, no outro dia teve um infarto e morreu. Eu me lembro, sim, que ele morreu porque foi na boca e a polícia matou. A polícia matou porque ele ia lá comprar o crack que eu estava fazendo uso ou a polícia ou a sociedade foi lá e matou. Então, a gente mata muito mais, a gente prende muito mais em nome de não usar do que o próprio uso. O próprio uso da droga em si mata, sim. Não estamos dizendo aqui que estamos tomando água mineral, não. Mata é uma coisa, sim, que a gente tem que ter um cuidado, como tudo na vida, como comer chocolate, como tomar cafezinho, a gente tem que ter cuidado com tudo, mas o que mata mais o que leva mais a população de rua, a população negra e a população, porque quem usa mais mora aqui, nessa região aqui. Porque se o traficante for comprar carro com dinheiro de morador de rua, ele vai virar morador de rua também. A gente sabe que quem usa mais a droga é quem mora na classe alta. Eles que usam mais em mais quantidade, têm muito mais dinheiro, têm muito mais segurança para ir comprar, para eu usar, como foi falado aqui. Se você vai em um baile funk na Serra, a polícia chega lá dando um tiro de borracha. Mas, se você vai no Lollapalooza, a polícia faz sua segurança. Eles que fazem sua segurança. Então, a gente do movimento nacional vem lutando no país inteiro para que a redução de danos, apesar que o desgoverno federal está aí dizendo que é proibido agora falar sobre redução de danos. Ele não reconhece a redução de danos como um trabalho importante que salvou várias vidas. Eu digo e repito, eu saí debaixo do viaduto para falar pelo Brasil afora graças à redução de danos. Porque, quando eu fui em 900 recuperações, a única terapia que eu tinha era orar cinco vezes ao dia. Eu orava mais do que comia nesses locais. Então, para mim, não deu certo. Para mim, não deu certo, porque, eu chegando nesses locais, eu era imediatamente induzido a me converter à religião e, olha, que eu passei nove, cada uma de religião. Então, eu sou crente de várias, eu tenho várias doutrinas na minha vida, desde a católica e por aí vai. E não era isso que eu e meus companheiros que estavam naquele momento precisavam. Nos lugares que eu ia, eu era proibido de falar sobre droga. Eu estava me tratando sobre droga, sobre o uso abusivo do crack na época, e eu era proibido de falar sobre o assunto. Eu já tive que cavar um buraco de três metros e depois tampar ele, porque eu estava conversando com um amigo uma vez, já lembrando um dia que eu estava fumando baseado e tal. E aí, o cara me pegou e eu tive que cavar um buraco de três metros e depois tampar ele de novo. Era só de sacanagem, era só ficar baixo, fazer três metros, três por três, e depois enterrar ele de novo. E a redução de danos na minha vida me trouxe muita sabedoria, me trouxe muito, um olhar novo. Estou aqui, como já falei, estou aqui, representando a população de rua do estado de Minas Gerais, graças à redução de danos, porque foi a redução de danos, inclusive foi o Flávio e a Bel, são duas referências para mim, você briga hoje, para ver quem é a referência do outro, mas o Flávio e a Bel foram as primeiras pessoas que ouvi falar sobre redução de danos. No primeiro momento, eu achei que ele ia me dar um folheto de alguma religião, eu digo, mais uma, meu Deus do céu, agora eu me converto mesmo. Mas, a redução de danos, quando o Flávio chegou e conversou comigo, conversou com outros companheiros, lá no centro de referência, você lembra, Flávio? Lá no centro de referência, em população de rua, é um outro serviço importantíssimo, que eu acho que esses serviços, eu fiquei sabendo que o BH estava fazendo um trabalho lá, mas eu acho que esses serviços têm que estar nesses espaços onde a população de rua está, têm que estar lá na Lagoinha, têm que estar debaixo dos viadutos, porque é lá que a população de rua está, é lá que a população precisa ouvir mais sobre a redução de danos, e a gente faz, a gente do movimento de população de rua já faz esse trabalho, nós temos uma oficina também de redução de danos, chamada Cine Pipoca, que funciona todas as quartas-feiras na Arquidiocese, onde a gente pontua muito a questão do uso abusivo das drogas, não para dizer que a pessoa pare ou pare ou fume mais, não, para que a gente venha trazer a luz para essas pessoas, para que a gente venha refletir com essas pessoas como é que está o uso dela, como é que está a vida dela. Se estiver bom ela fumando 10 quilos de crack por dia, está bom para mim também. Não é eu que vou dizer para essa pessoa que pare ou que avance, mas que a gente vai, sim, falar um pouco sobre a redução, sobre os direitos dessa pessoa, sobre quem procurar quando ele quiser alguma orientação, a gente está lá toda quarta-feira e todos os dias da semana, de segunda a sexta, a gente está lá fazendo campo também, debaixo dos viadutos, nas malocas, no centro pop, na região ali do Barro Preto, falando um pouco, e o mais legal, o mais preocupante é que com esse desgoverno que não está dando apoio nenhum, inclusive está retirando o apoio que a redução de danos tinha um tempo atrás, que era uma política nacional e agora não é mais, a nossa preocupação, já passou dez minutos, onze? O que é isso? Não vai dar tempo, não, eu sou baiano, gente, me dá mais uns dez aí, pelo amor de Deus. Vou pegar os quadros do Flávio e do resto da galera aí. A gente da movimento, inclusive, eu queria pedir a essa casa também, que levasse ao governo federal e aos outros governos, que a gente começasse a discutir a legalização, gente, a gente tem que ter, a gente tem que ter a coragem de falar que as pessoas que estão aí fumando maconha ou cheirando ou fazendo as coisas, temos que discutir essa pauta da legalização, a gente não pode achar que todo mundo que fuma um baseado está fumando porque é doente ou porque está ali ou alguém botou uma arma na cabeça dele e obrigou ele a usar, não. A gente tem que começar falar francamente sobre a legalização, não sei se de todas as drogas, mas, pelo menos, a maioria. A gente não pode fechar o olho para essa situação, seria isso. Obrigada, Alex, você falou na medida. Gente, eu vou pedir só um minuto que eu vou suspender o trabalho por três minutos e volto. De rua e usuário de álcool e outras drogas. Dez minutos, Alana. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, dizer que é uma honra dividir a mesa com pessoas tão importantes da política de redução de danos de Belo Horizonte e nacional também. Bom, falar o quê de redução de danos? Falar quão importante é essa política para usuários de álcool e outras drogas como eu mesma fui um dia, que estive em situação de rua, fazendo uso prejudicial de álcool e outras drogas e, há oito anos atrás, fui abordada por um redutor de danos do consultório de rua me falando que era possível fazer uso de álcool ou de qualquer outra droga e ter uma vida normal. E, naquele momento, eu falei que não existia isso, que não era a realidade. E, depois de conhecer na redução de danos, conhecer a arte como forma de reduzir danos e conhecer o consultório de rua, hoje estou aqui, hoje, como trabalhadora da rede de Belo Horizonte, trabalhadora da saúde mental. Então, a gente tem que priorizar a redução de danos e também essa política, porque o que adianta é esse combate às drogas, essa guerra às drogas do governo atual, sendo que a gente vê mais guerra aos drogados. Criticar ações ostensivas da polícia não é falar que o governo deve ser omisso no combate ao tráfico ou às drogas, mas talvez seja uma forma de preservar vidas, de quão importante é ter a figura do redutor de danos em campo, onde aquelas pessoas são mais esquecidas. Essas pessoas em situação tão vulnerável, esses corpos tão vulneráveis são esquecidos pelas sociedades, esquecidos pelas políticas públicas, a gente está indo de encontro a eles e fazendo um trabalho tão importante quanto o BH de mãos dadas contra a AIDS faz, o consultório de rua faz e muitos outros movimentos e muitos não só serviços públicos, mas algumas ONGs também têm acesso. Então, só quem está em campo sabe o quão difícil é para o usuário entender que ele tem direito àquilo. E hoje, estando aqui como representante do consultório de rua e também da saúde mental, saber que ter esse espaço na Assembleia Legislativa é muito gratificante, que a gente tem que discutir isso, tem que discutir a legalização, seja da maconha, seja de qualquer outra droga, tem que discutir também essas ações de intervenção que têm sido feitas ultimamente, com a internação corpissória e algo que vem contra a política de redução de danos. E quero deixar isso claro que fico muito satisfeita de estar aqui e é isso. Obrigada. E acho que o mais incrível da política é isso, é trazer o usuário da política hoje, cumprindo também a tarefa da política, construindo juntos, isso é fantástico, isso é revolucionário, é possível fazer revolução dentro desse modelo de estrutura que ainda deixa muitos corpos no caminho. Parabéns. Vamos ouvir a Thais Souza, psicóloga, referência técnica do Sersan, Aide, Pampulha, Noroeste. Primeiramente, bom dia, gostaria de agradecer o convite e dizer também da importância de espaços como esse para a gente poder compartilhar um pouco da prática, que a gente tem o conceito, a política de redução de danos, e ter alguém da ponta, assim como o Flávio, Lana, eu acho de fundamental importância para a gente poder compartilhar um pouco e dizer dos desafios que atravessam a nossa clínica, que é essa clínica AD, que é uma clínica de extrema resistência, e que ocupa esse lugar de ofertar para esses sujeitos um olhar mais ampliado do lugar que geralmente eles já são vistos na sociedade. Enquanto dizer sobre a redução de danos, eu trago alguns significantes que eu acho que marca esse conceito e orienta muito a minha prática enquanto referência técnica do Sersan AD, que eu acho que diz muito sobre autonomia, ética, cuidado, saúde, política, tempo do sujeito, respeito, escuta, resistência, saúde e política. Tem algo que eu acho fundamental quando a gente tem que dizer sobre redução de danos e trabalhar orientado por ela é entender que as pessoas são diversas, são sujeitos distintos, e, obviamente, a relação que esses sujeitos vão construir com o objeto droga também vai ser muito diferente e muito específica e muito singular. Se se cria uma política orientada pela abstinência ou só com a função de eliminar o objeto droga da vida desse sujeito, desconsidera qual é a relação e qual é o lugar que o sujeito constrói no mundo e o que se pode fazer para ampliar essas relações que não só com o objeto droga. Então, é importante escutar e conseguir localizar o lugar que esse sujeito, por que a rua que está acolhendo, por que o uso abusivo que está atravessando a rotina dele nesse momento e, a partir de ter isso muito claro, começar a construir um projeto singular de tratamento. Quem aponta e quem dá norte para o tratamento é o sujeito. Não tem como, mesmo enquanto referência técnica, você assumir um lugar de saber a ponto de sempre dizer a ele o que é melhor naquele momento. Eu acho que o primeiro ponto é escutar e, a partir do que se escuta, constrói em parceria. E eu acho que a redução de danos é um conceito e uma política e uma ética do cuidado que possibilita, junto com o sujeito, dar o tom e a medida do tratamento que ele vai dar conta de construir. E é uma política também que nos autoriza, enquanto profissionais da saúde, a deslocar, a tirar o sujeito desse lugar de doente, ilegal e marginal que geralmente é posto pela sociedade a partir do fato de ele consumir algum tipo de substância ilegal. E eu acho que é a partir do efeito do tratamento que é orientado pela redução de danos que é possível construir e estabilizar a saúde mental desse sujeito. Por isso que a redução de danos à saúde mental são eternos parceiros e não se consegue pensar uma política sem o apoio da outra. Tem outro ponto que eu acho importante ressaltar quando se diz disso na prática, da redução na prática, é que se diz de uma redução também de vulnerabilidade e de violações de direitos que esses sujeitos são expostos a cada dia. e pensando muito que é sempre importante ter como orientador que aquele sujeito que chega lá no acolhimento, no SERSAM, em busca de tratamento, não é o único lugar que ele tem que estar ocupando, não é o único lugar que ele tem que ser acolhido. O sujeito usuário de álcool e outras drogas, para além de um sujeito que precisa, sim, de um cuidado e de suporte da saúde, ele é sujeito político. Não se trata só de olhar, enxergar e colocar ele num lugar de doente, mas sim como sujeito político e é responsabilidade nossa, enquanto profissionais da saúde, ampliar a circulação dele no território, na vida, para além dos pontos da saúde. Recentemente, e sempre considerar isso também, que é um sujeito que tem nome, que tem lugar, que tem afeto e, a partir do momento que você, enquanto referência, aposta nesses outros lugares e outras condições que ele pode ter para circular, não só pela saúde, mas pela vida, é quando ele também se autoriza a se linkar e se conectar nesses espaços que, em alguns momentos, eles são retirados ou mesmo não se sentem autorizados para ocupar. Eu digo disso porque eu também tive o prazer de ser trabalhadora do consultório de rua Noroeste, da Pedreira Padre Lopes, e uma coisa que me marcou muito na minha prática, e eu acho que foi uma atuação que contribuiu muito para a minha formação enquanto pessoa e profissional, era do tanto que esses sujeitos, que, na verdade, se reproduz um discurso que eles não são vistos, mas, na verdade, eu acho que eles são vistos, sim. O que tem que se questionar e trabalhar é a forma como eles são vistos, como são ditos, como são publicados na mídia, e do tanto que a equipe do consultório de rua com a atuação, e BH de Mordadas também, que são muito parceiros e muito orientados por esse cuidado, chega e dá corpo, e sustenta o corpo através da presença para construir essa autonomia de circulação desses sujeitos no território para além da cena de uso de drogas. E, recentemente, teve o coloquio do consultório de rua e uma coisa que me marcou muito foi a frase de uma usuária que eu acho que define e representa muito a questão da redução de danos na prática, que, depois que ela faz uma apresentação, inclusive, muito bonita, ela diz que a atuação orientada do consultório de rua, no caso, pela redução de danos, é uma atuação que ressocializa pessoas que, em algum momento, estão vegetando em vida. E eu acho que é uma frase que marca muito desse investimento e desse reconhecimento da possibilidade de cuidado a partir da autonomia do sujeito, da escolha que o sujeito faz e sendo ponte de vida, de investimento e de ampliação de acesso desse sujeito aos direitos que, por alguns momentos, ficam violados, ficam esquecidos, mas é importante ter um conceito enquanto política que orienta e que autoriza enquanto lugar de saúde ofertar para esses sujeitos um cuidado em liberdade a partir da autonomia, do direito de escolha e, sempre dizendo disso, é possível assumir outras funções e outros papéis na vida para além de um usuário de algo que outras drogas. Obrigada, Thaís. Agora vamos ouvir a Valéria Pacheco, representante do programa BH de mãos dadas com a AIDS. Contra a AIDS. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde não, bom dia ainda. Depois que todo mundo falou aqui nessa mesa, eu não quero ficar repetindo muitas coisas que a gente compreendeu sobre a redução de danos aqui a partir da prática dos redutores de danos e a partir do nosso trabalho também nos serviços. Mas é importante a gente ressaltar que hoje, por exemplo, o programa BH de mãos dadas ele é um programa que ele é administrado por uma ONG de prostitutas. A PROSMIG é a ONG que administra o programa e eu percebo isso e tento passar para que a maioria das pessoas compreendam o que isso representa para a redução de danos. Enquanto uma ONG que já vem trabalhando há muitos anos com as profissionais do sexo ali naquela região ali da Guaicuruz e que hoje amplia o seu trabalho em Belo Horizonte com 18 redutores de danos e o que é mais importante dizer é que lá eu faço a inter... na verdade não é uma supervisão, é uma intervisão porque eu aprendo no dia a dia com os redutores de danos e as redutoras como é que é o trabalho da redução de danos e são eles e elas as pessoas mais habilitadas para dizer, para falar da redução de danos e hoje eu luto para que os profissionais que estão no programa eles circulem por nossa rede e que eles façam essa sensibilização dos profissionais da rede para que a gente compreenda que o lugar de falar sobre o uso prejudicial de drogas está nas pessoas que usam drogas nas pessoas que atuam com as populações vulneráveis então é um aprendizado assim que eu gostaria de trazer aqui para que a gente compreenda que toda gestão que se preze todo trabalho que se preze voltado para redução de danos precisa escutar os usuários escutar quem é que está na ponta quem é que ouve quem é que escuta quais são as questões que afetam essa população então não vou prolongar muito minha fala porque acho também que apesar infelizmente vejo que a gente tem pouca gente aqui hoje mas estamos aqui na resistência se estamos aqui temos questões a fazer temos questões a colocar então não vou me prolongar muito apesar de que não precisaria fazer isso também porque já trouxeram Thais por exemplo trouxe muito do que eu vivi num serviço como CSAD e as outras pessoas que trouxeram aqui a redução de danos trouxeram de uma forma brilhante então vou passar a palavra para a próxima pessoa e agradeço a oportunidade obrigada eu acho que você podia falar um pouco mais da prosmig a prosmig né associação dos profissionais do sexo se você me permite Andréa nós temos as duas representantes ali que estão desde o início né se elas puderem falar sobre a prosmig eu acho mais legítimo do que eu hoje que estou lá na associação né atuando como profissional alguém aí falar um pouco então a prosmig hoje aqui né representada ali pela Cidinha e pela Zaza é uma instituição que já vem começou esse trabalho né de escuta das mulheres da região ali da Guaicuruzi da Praça Rio Branco daquele entorno ali começou esse trabalho mesmo sem algo mais financiado e que hoje tem o suporte aí de um financiamento público e que vem atuando naquela região escutando as mulheres levando as mulheres para o acompanhamento na rede de saúde da assistência da cultura enfim são pessoas são mulheres que estão ali naquela associação representando os anseios e os desejos das mulheres ali na região da Guaicuru ótimo bom ficar registrada aí na ata da casa agora vamos ouvir a Cecília Lana de Oliveira representante da coordenação do IST e AIDS bom dia a todos boa tarde boa tarde já são 12 horas eu chamo Cecília sou referência técnica da coordenação estadual de ISTA e de hepatites virais do estado de Minas é um prazer estar aqui agradeço o convite é importante essa fala nesse momento igual a outros que falaram anteriormente a dificuldade que a gente está tendo na atual política principalmente o nosso departamento de ISTA e hepatites virais do nível do Ministério da Saúde ele teve uma reformulação dentre elas o departamento ele deixou de ser departamento de HIV e AIDS e hepatites virais e passou a ser departamento de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis então assim já é uma reformulação da nova política mas enfim nós da Secretaria do Estado estamos trabalhando no sentido de melhorar os nossos índices de infecção pelo HIV visto que há 30 anos a gente vem nessa luta de combate ao HIV e AIDS e as outras infecções sexualmente transmissíveis é importante dizer que a coordenação estadual ela vem trabalhando no sentido de prevenir as infecções e temos também os números de infecções pelo HIV e AIDS no caso em 2018 nós fechamos o ano com 5.230 casos de HIV e AIDS no ano 2018 em 2019 nós temos até novembro os últimos dados de 3.516 casos o que a gente observa que embora no nosso boletim que está para sair o boletim mineiro do ano 2018 sobre as infecções sexualmente transmissíveis principalmente o HIV e AIDS a gente percebeu que ao longo de cinco anos nós tivemos um aumento no número de casos de HIV que é da infecção mesmo e um decréscimo uma queda no número de casos de AIDS que é onde o indivíduo já é portador da doença AIDS o HIV é o paciente que é portador do vírus ele está com o vírus mas ele não tem a doença e quando ele tem AIDS ele significa que ele já está com o organismo comprometido e ele pode vir a ter alguma infecção oportunista e vir a obra por causa disso dentro desse número de casos que nós tivemos em 2018 2019 a faixa etária de 15 a 19 anos ela vem tendo um aumento progressivo infelizmente nas infecções sexualmente transmissíveis de HIV então de 15 a 19 anos eu estou lendo gente porque eu anotei não guardei de cabeça nós tivemos 184 casos de 15 a 19 anos em 2019 nós já temos 120 casos casos novos viu de 20 a 34 no ano de 2018 nós tivemos 2.652 casos e até o momento em 2019 nós tivemos 1.776 casos então a secretaria ela vem trabalhando no sentido que os jovens são os mais acometidos pela infecção do HIV nós temos desde 2016 a implantação do teste rápido na atenção primária de saúde de todo o estado embora um pouco moroso a gente tem algumas dificuldades mas está em torno de 50% de todas as UBS do estado das 5.560 unidades básicas quase 50% delas já estão realizando a testagem rápida o que é um ganho para a gente porque as pessoas podem estar acessando a oferta do teste rápido e fazendo o seu diagnóstico dentro também do número de casos como a gente está falando da redução de danos no nosso estado 2014 a 2018 embora os dados que a gente extrai é da notificação compulsória do HIV então às vezes a pessoa ela pode ou não dizer que usa ou não usa um tipo de droga isso é autodeclarado então você pergunta no ato da sua notificação e a pessoa responde então o que a gente tem de dado pode ser o inferior mas justamente por isso porque às vezes a pessoa não quer falar ou não pergunta você faz uso de algum tipo de droga ou não na ficha isso pergunta a pessoa fala não talvez ela até faz uso mas ela pelo estigma e tal ela responde que não então nós tivemos em 2014 cento dos casos notificados 106 eram usuários de drogas injetáveis no ano de 2018 dos nossos 5.230 casos 123 relataram que são usuários de drogas injetáveis então assim e destes 104 eram homens e 19 eram mulheres então é importante a gente ver que está aumentando mesmo que assim não muito mas a gente percebe um aumento de 106 para 123 e que é um risco porque a partir do momento que a gente tem que trabalhar a redução de danos e a secretaria do estado juntamente com o ministério da saúde que o ministério da saúde lançou desde 2017 a prevenção combinada do HIV porque não basta somente você ter um método de prevenção o ministério achou prudente a gente fazer as ações e estratégias de prevenção isso engloba várias ações para que o indivíduo ele possa escolher o melhor método que adequa a ele então a prevenção combinada do HIV é isso então é o uso de preservativo masculino e feminino é a testagem rápida para o HIV e AIDS e hepatites virais porque uma vez diagnosticado você é tratado o paciente de HIV hoje se ele é diagnosticado com HIV rapidamente ele é tratado tem o tratamento para ele pelo SUS e estudos mostram que a partir do momento que o paciente entra com a terapia antirretroviral e ele consegue reduzir a carga viral dele ele consegue ficar indetectável o que a gente fala ele também fica intransmissível então ele deixa de transmitir para outra pessoa em relações sexuais sem proteção nós temos também a PREP que é a profilaxia pós-exposição dentro da prevenção combinada que está aí no estado em todas as portas de entrada para as pessoas que têm exposição sexual consentida pessoas que têm alguma exposição com material biológico temos também sete sais que são serviços de atendimento especializados ao HIV AIDS em sete sais do estado a oferta de PREP que é a profilaxia pré-exposição a gente está tentando ampliar isso juntamente com o ministério mais três ou quatro cidades do estado para ofertar para a população e temos também a política de redução de danos que consiste em orientar através do SAIS o serviço de atenção especializada do estado eles fazem essa política de redução de danos juntamente com a saúde mental daquele município consultório de ruas então isso é um trabalho em loco em todo o estado nós temos 76 SAIS no estado em 66 municípios e eles dão a garantia de acesso a essas populações a gente sabe da dificuldade sabe que a gente vem diminuindo o nosso recurso HIV AIDS até a gente brinca porque nós somos nós não quem brincava com a gente era o pessoal da tuberculose que falava que a gente era o primo rico deles só que agora a gente não é mais o primo rico a gente está ficando um pouco mais pobrezinho então assim o recurso que antigamente vinha pelo HIV AIDS hoje ele vem diminuindo consideravelmente e isso é uma das reduções que vem atrapalhando o nosso andamento de melhorar cada vez mais porque a meta da UNAIDS e do Ministério da Saúde do Brasil é que em 2030 a gente acaba com a epidemia do HIV AIDS mas para isso a gente precisa ter 90% dos pacientes diagnosticados destes 90 tratados destes 90 tratados 90 indetectáveis e nós no estado ainda bem o nosso estado está caminhando graças a Deus da região sudeste o estado de Minas Gerais pelo tamanho que a gente é pelos 853 municípios pelo número de SAIs que a gente tem nós somos o primeiro estado do sudeste a conseguir 84% diagnosticados 74% vinculados às suas pessoas e 72% com carga viral suprimida então o estado de Minas Gerais para o Brasil dentro da região sudeste é o melhor estado que está caminhando para alcançar a meta 90-90 apesar das nossas dificuldades então assim fica aqui o meu agradecimento eu quero falar também só para puxar para as pessoas que façam o teste HIV esse mês a gente comemora o dia mundial de luta contra a AIDS então assim o principal hoje é você tem dúvida vá ao posto de saúde e faça o teste de HIV e AIDS porque se você for positivo não é sentença de morte é sentença de vida você faz o tratamento corretamente você vive anos e anos com o HIV mas por ele você não morre mais como há 30 anos atrás muito obrigada obrigada Cecília queria fazer duas perguntas não queria te interromper durante sua fala mas eu queria saber mais sobre o teste rápido você está disponível mesmo para todos no estado e como que está o índice de HIV e ST e outras doenças no sistema prisional como que vocês têm acompanhado é aquilo que eu te disse desde 2016 nós fizemos uma nota técnica em que a gente começou a implantar o teste rápido na atenção primária que são nos centros saúde antes disso a gente tinha só Belo Horizonte capital que já fazia a testagem rápida nas unidades básicas de saúde e no restante do estado não havia ainda nós temos o centro de testagem de aconselhamento que são os SAIS serviços de atendimento especializados que já ofertavam o teste rápido em tempo integral nesse serviço a testagem rápida no estado ela está caminhando desde 2016 nós temos praticamente quase 50% infelizmente a gente não está conseguindo ainda implantar mas estamos caminhando para isso a gente tem feito capacitações reuniões conversas com as regionais para que os municípios inclusive em si para conversar com os gestores da importância de ofertar o teste rápido para toda a população sensibilizando os profissionais de saúde mas assim a gente tem uma dificuldade muito grande porque tem que ter uma capacitação essa pessoa passa por um processo de capacitação e aí na hora que ele é apto a realizar o teste ele sai daquele município e começa tudo de novo então assim tem essas questões que dão uma morosidade no sistema também mas a gente está caminhando para melhorar na questão do presídio infelizmente nós por enquanto a gente não tem a gente teve o ano passado ou no outro ano se não me engano uma interface com o sistema prisional inclusive nós fizemos até uma ação no presídio de testagem oral foi uma ação que nós fizemos em 2017 o ano está passando rápido mas foi desde 2017 mas a Mayara que é a nossa coordenadora a gente pretende o ano que vem retomar essas questões de interface com o sistema prisional mas não deixando de falar que as pessoas do sistema prisional ele ele tem tanto é as pessoas que estão no presídio se tem uma comissão de saúde se tem uma pessoal da saúde eles podem treinar fazer o treinamento e executar os testes através do SAI CTA daquele município onde está o presídio inserido no caso vamos citar São Joaquim de Bicas por exemplo lá não tem um SAI um serviço de referência mas ele é vinculado ao SAI de Betim ao serviço de Betim então o serviço de Betim que pode estar fornecendo os testes rápidos orientando capacitando as pessoas os profissionais de saúde do presídio que queira fazer a testagem rápida dos detentos daquele presídio mais alguma coisa? não, obrigada os tratamentos é muito no caso tratamento para o detento vai depender muito ele é ofertado por exemplo se ele está no presídio de Ribeirão das Neves ele é medicado pelo SAI de Ribeirão das Neves se ele está em Bicas é pelo Betim entendeu? então assim é um fluxo entre o SAI serviço de atenção especializada e o próprio presídio então assim a coordenação só intermedia essas questões mas é a nível local mesmo as transferências são muitas e acabam perdendo inclusive o tratamento transfere e aí o tratamento fica interrompido até que o fica porque a transferência também a falta de de saber os familiares de ter esse contato também é complicado porque você não tem um contato dos familiares do presídio então é um pouco complicado é um sistema integrado então toda vez que transfere a informação fica no prontuário não tem um prontuário novo não mas a gente pode conversar mais na Assembleia fiscaliza para entender melhor e se tem um projeto de ampliação você falou de 66 municípios nós somos 853 então se a gente poder chegar os 76 municípios é que tem o serviço de atenção especializada isso mas agora os 853 municípios a gente tem que levar a testagem rápida e também não não tem ainda não está nos 50% mais ou menos agora todos os 853 municípios de Minas Gerais eles são referenciados para esses 66 municípios tem que se deslocar isso é infelizmente desafios mas a gente conversa mais também quando a secretaria ia mandar as figuras políticas da secretaria de saúde para a gente pensar para a gente estudar junto saídas para isso vamos ouvir agora o Rafael San redutor de danos e secretário executivo da rede de adolescentes e jovens que vivem com HIV de Minas Gerais gente depois dessa fase da mesa falar o microfone fica aberto para quem quiser fazer intervenção que está acompanhando a audiência quem quiser fazer fala é só fazer a inscrição com um dos nossos assessores bom dia bom dia boa tarde já a todos primeiramente gostaria de agradecer a Gabinetona por esse convite para mim estar aqui enquanto rede de jovens que é um coletivo movimento social acho que é muito importante para a gente é muito importante também vocês como já vem sendo diretriz do mandato introduzir os movimentos sociais nessas nessas pautas dentro dessa casa que não tem esse histórico que vocês estão trazendo para cá primeiramente parabéns vou começar pegando um gancho da conversa final de vocês duas sobre 66 sais só 66 municípios redes especializadas para 853 municípios e aí vocês imaginam a gente tem relatos de jovens e de pessoas que vivem com HIV que tem que andar viajar durante um dia para para ir buscar medicação e isso é todo mês tem que andar às vezes dois dias ficar viajando dormir no local muitas das pessoas a gente tem relatos aqui mesmo do Eduardo de Menezes pessoas próximas aqui que vem sem condições de ter almoço eu acho que essa é uma pauta muito importante André para a gente discutir ainda mais numa comissão de direitos humanos é uma grande violação e é uma coisa sistemática sim acho que a Cecília pode concordar comigo os municípios também não querem os CTAs é complicado essa 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 pactuação eu entendo essa parte assim a gente está praticamente desde 2013 com a mesma portaria a mesma pactuação então acho que realmente isso tem que ser visto ampliado nesse quesito acho muito importante também a descentralização assim dos trabalhos do estado visto que o interior cidade como coronel fabriciano Arachá Juiz de Fora Montes Claros que estão cidades extremamente interiorizadas e que com índice de com índice composto altíssimo Arachá e coronel fabriciano por exemplo está entre as 100 cidades no ranking das 100 cidades com o maior índice composto do novo boletim epidemiológico então eu acho que a gente também tem que ter essa essa conversa com vocês o que a gente pode fazer para enfatizar a presença da coordenação nessas cidades e aí também como a comissão de direitos humanos como essa casa pode também atuar nesse nesse quesito assim passando mudando de assunto falando um pouco dessa importância da gente estar falando de HIV AIDS numa comissão sobre redução de danos é bacana lembrar acho que o Domi fez essa esse aparato legal assim redução de danos começou com a visão de que as pessoas que compartilhavam seringa e uso de droga estavam se infectando mais com HIV e é a partir daí que tudo começou tudo começou no Brasil e aí são 30 anos você vê como que a gente pouco evoluiu nesses 30 anos assim só para trazer alguns números assim do boletim epidemiológico 2018 que foi lançado dia 29 de novembro desse ano eu só anotei de Minas Gerais assim eu e a Cecília estava conversando tem algumas algumas discrepâncias de números assim mas é justamente que o boletim epidemiológico do ministério ele é muito mais robusto assim ele verifica quatro sistemas enquanto o estado só tem condições de verificar um sistema que é o de notificação compulsória aqui em Minas Gerais a gente teve 704 mortes por AIDS um ano então você vê aí basicamente dois casos de mortes por AIDS por dia foram 2.440 notificações de AIDS é bom ressaltar isso 2.440 notificações de AIDS em 2018 com oferta de teste rápido com vários programas aí pelo estado e o pessoal ainda tendo e ainda temos notificações de AIDS foram 3.428 casos de HIV e 427 casos de gestantes com diagnóstico positivo para HIV é um aumento Cecília que teve de 2017 para 2018 é um aumento preocupante no momento que a gente vê basicamente esse retrocesso do governo falando de camisinha somente para para o homem novamente trazendo o homem como mantenedor da prevenção da mulher a gente vê o caso de aumento de infecção nas mulheres e só aumentando então acho que assim falar de redução de danos como que a gente vai conversar sobre redução de danos com esse público feminino que é complicado a gente vê aí que a maioria das nossas abordagens acho que eu posso falar pelo BH que eu sou retor de danos BH consultório de rua também a maioria das nossas abordagens são com homens a gente tem essa não vou dizer tanta dificuldade mas de encontrar mesmo essas mulheres como a gente vai falar de redução de danos com elas e reduzir esses números que só crescem e aí é que eu sempre falo a gente praticamente agora está fazendo um paralelo ao governo federal que o governo federal bateu o martelo todas as campanhas nos próximos quatro anos nos próximos três anos deve ser focada em homens mesmo deve ser focada em camisinha então como a gente vai trabalhar isso de forma paralela o Belo Horizonte tem tido o BH de mandados contra a AIDS reforçado esse ano veio de volta o consultório de rua também com essas propostas e eu acho que a saída que a gente tem mesmo é essa mesmo aí vai a minha parte também de cobrar do Estado que a gente tenha mais programas focados em redução de danos mais programas focados em testagem TCP eu acho que para ficar de indicação encaminhamento dessa comissão também eu acho que para a gente resgatar a comissão de AIDS do Estado que já tem decretada uma portaria que é a portaria de número 0425 de 23 de março de 2004 sabe foi feita a portaria e nunca a reunião nunca teve um a comissão nunca teve nenhuma reunião então nesse momento que a gente está do governo federal desmontando o programa de saúde eu acho muito importante a gente voltar com essa com essa portaria Cecília e Andréia justamente para a gente conversar sobre isso como que a gente vai tentar impedir esse retrocesso aqui em em Minas Gerais sabe então eu acho que é imprescindível e eu acho que é praticamente é questão nossa aqui fazer esse encaminhamento dessa comissão para que é da comissão de direitos humanos que saia esse encaminhamento e o estado possa fazer a primeira reunião no máximo até no carnaval do ano que vem sabe justamente para a gente conversar sobre a campanha do carnaval sabe que infelizmente a gente está vendo aí uma um retrocesso muito grande justificar ainda mais né a nossa a minha vinda aqui e a minha fala a Unaids Brasil que é a agência da ONU para falar sobre AIDS fez uma pesquisa em sete capitais brasileiras com pessoas que vivem com HIV foram entrevistadas 1.800 pessoas dessas 1.800 pessoas 64% relataram que já sofreu algum preconceito e algum estigma por apenas viver com HIV né e os especialistas e as pesquisas afirmaram que isso tem muito a ver com o abandono de tratamento que a Cecília trouxe né a Unaids também acredita que a gente só vai erradicar a AIDS e o HIV quando a gente atingir 90% das pessoas diagnosticadas e dessas pessoas 90% tratadas então como que a gente vai tratar essas 90% dessas pessoas sendo que 64% delas falaram que sofrem estigma e a partir daí com certeza a adesão vai diminuir a ida até os serviços vai diminuir né 15% dessas pessoas falaram que sofreram discriminação dentro do serviço de saúde especializado né são números que que assustam a gente enquanto a gente fala de de estigma em 2019 né eu acho que é uma coisa da gente trazer também para esse espaço aqui e aí me pediram para falar um pouco sobre os desafios né quais os desafios que a gente tem eu acho que um dos principais desafios mesmo é a gente ver como a gente vai agir qual é a política que a gente vai usar e é óbvio que a política de redução de danos é sem dúvida a melhor política para a gente usar perante esse desmonte do departamento nacional é e manter né projetos como BH de mãos dadas ampliar ainda mais o consultório de rua e aí eu deixo já o parabéns a gabinetona que eu sei que foi destinado né algumas verbas para a ampliação do consultório de rua de BH você falou alguém falou não me lembro mais da militarização da redução de danos né a gente tem a CNAIDS né ou tinha que é a comissão nacional de AIDS e na CNAIDS existe algumas cadeiras de alguns ministérios a maioria dos ministérios indicou militares com alta patente foi a primeira vez desde que a comissão foi criada que ela tem visto militares de alta patente dentro dela né alguns países do mundo tem discutido já que a AIDS é uma questão de segurança pública e a gente tem visto muito esse governo reproduzir isso sabe e isso é extremamente preocupante e para o governo transformar realmente a AIDS numa questão de segurança pública e aí vetorizar e criminalizar as pessoas que vivem com HIV e todas aquelas pessoas que eles acham né que são suscetíveis como os gays as prostitutas a população de rua e aí a gente ainda ser ainda mais criminalizado mais do que já somos com esse com esse governo aí e eu acho que o momento agora da gente agregar sabe já está agregando aqui agora tendo essa mesa com saúde está o governo estadual também o pessoal da saúde mental do governo estadual o parlamento o assembleia o estado eu acho que mas ainda falta a gente trazer por exemplo o movimento lgbtqi mais de novo para a luta contra a AIDS foi eles que começaram eu acho que está na hora deles voltarem o movimento da população negra também agregar ainda mais porque os boletins mostram quem está morrendo de AIDS ainda 63% morreram de AIDS no ano passado são pessoas negras mais de 54% dos novos casos de HIV AIDS são nas pessoas negras então está na hora do movimento negro acrescentar e voltar para o movimento AIDS acho que fica esse meu apelo aqui nessa comissão eu acho que seria isso basicamente vou deixar já acabou meu tempo estou olhando aqui já extrapolei um pouco mas eu acho que eu vou deixar para a conversa depois agradeço nós vamos inverter a ordem aqui a pedida da senhora Viviane vamos ouvir agora o representante da Secretaria de Estado de Saúde a senhora Viviane Souza Maciel de Almeida ela é referência técnica da Diretoria de Saúde Mental Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Estado de Saúde ela vem representando o senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva secretário de Estado da Saúde boa tarde eu agradeço eu tenho que estar na Escola de Saúde Pública daqui a pouco então infelizmente eu não vou poder talvez ficar até o final mas queria poder falar um pouco pelo Estado eu queria começar só parabenizando a organização pela composição da mesa cheia de movimentos sociais que eu acho que são as pessoas que realmente constroem e sustentam a política de saúde mental de redução de danos então minha contribuição aqui vai ser pequena porque eu acho que outras pessoas tem muito mais a contribuir sobre esse tema e eu fico muito feliz de estar compondo essa mesa com vocês hoje então eu estou representando o Secretário de Saúde mas também a política de saúde mental do Estado eu sou servidora efetiva desde 2008 na Secretaria de Saúde eu falo isso porque acho que faz uma grande diferença o fato de eu vir acompanhando a construção dessa política há muitos anos e eu queria focar a minha fala um pouco na função do Estado nessa história toda a redução de danos ela vai entrar na Secretaria de Saúde também em consonância com a política de saúde mental álcool e outras drogas e no meu entendimento no entendimento da diretoria a função do Estado vai ser como o Domiciano muito bem coloca no início a diferenciação entre política pública e política de Estado o nosso entendimento na diretoria é de que a gente tem que sustentar uma política de Estado uma política de saúde mental álcool e outras drogas construída coletivamente construída a partir dos coletivos e que a gente tem a função de instrumentalizar e fazer ela acontecer e aí a gente na prática eu queria contar um pouco da história recente não vou falar de 30 anos de história da gestão mas na história recente a gente tem uma mudança importante no Estado desde 2015 onde a gente consegue a publicação de uma política de uma resolução onde publica a política estadual de saúde mental álcool e outras drogas que pela primeira vez é publicada e oficializada como uma política em consonância com a reforma psiquiátrica antimanicomial e em consonância com a redução de danos então isso é uma política vigente no Estado hoje o que orienta a política para o Estado todo é essa resolução é uma conquista pequena mas é uma conquista importante diante dos retrocessos que a gente vem vivendo então a nossa função no Estado é dar diretrizes para os nossos municípios independente ou apesar dos retrocessos acontecendo no governo federal com muitas dificuldades muitos enfrentamentos muita resistência mas é essa nossa função então essa política publicada pela resolução 5461 de 2016 e é mantida por essa gestão essa diretoria que está aí agora de saúde mental continua fomentando essa mesma política a gente teve recentemente uma mudança na coordenação de saúde mental para a diretoria uma equipe pequena ainda mas que ganha um fortalecimento dentro desse governo para a gente conseguir maiores ações principalmente para o interior e na prática o que são as nossas ações o fortalecimento da rede no Estado todo principalmente fortalecimento e fomento a implantação de CAPSAD unidades de acolhimento adulto e infantil e consultório de rua que são os três serviços pensando do ponto de vista da gestão onde a gente consegue garantir com maior qualidade a atenção à saúde dos usuários de drogas então na prática o nosso trabalho é para o fortalecimento dessa rede e garantia de financiamento que hoje é um grande desafio um outro ponto é o enfrentamento à judicialização de saúde mental a diretoria faz um trabalho muito grande em relação a essa judicialização entendendo que é mais uma forma de tirar os direitos das pessoas com transtorno mental e as pessoas que tem problemas que fazem uso de drogas e é mais um efeito direto do proibicionismo essa judicialização que enche os hospitais psiquiátricos hoje enche as comunidades terapêuticas e clínicas de pessoas em situação de vulnerabilidade a partir dessa judicialização então esse é um ponto de enfrentamento nosso dentro da diretoria também e além disso um incentivo constante de participação social efetiva nessa construção e fiscalização da política seja na construção de diretrizes mesmo de onde a gente vai investir onde a gente vai fortalecer quanto na fiscalização e aí um ponto importante para nós desde a chegada dessa coordenação em 2015 sempre foi a fiscalização de comunidades terapêuticas quando a gente chega na coordenação em 2015 a gente tem um cenário muito ruim de violações de direitos quando a gente começa a fiscalizar essas unidades e aí isso é um ponto importante para nós estar presente na política de drogas no interior principalmente como fiscalizador e como solucionador de conflitos entre município essas situações de violação de direitos e a população esses são os pontos que a gente que eu listei na prática que a gente tem feito em relação a essa política eu queria falar um pouco sobre os retrocessos que no início da sua fala se traz que era um ponto importante para a gente citar aqui na mesa e aí a política nacional de saúde mental teve recentemente mudanças drásticas com efeitos catastróficos já na nossa rede e no dia a dia dos usuários com a criação de novos serviços com características asilares e características manicomiais mudanças que eu gostaria de frisar muito sutis na legislação mas que tem efeitos muito danosos para os nossos serviços e para a montagem da nossa rede como um todo e agora mais recentemente as mudanças no financiamento da atenção básica no formato e no financiamento que também a gente está se preparando para esses efeitos e aí no estado a gente vem discutindo isso junto com a atenção primária para pensar estratégias no nosso território para lidar com esses efeitos tanto de diretriz quanto de financiamento acho que aqui para casa é um ponto importante assim Minas precisa pensar e responder como que vai lidar com essas mudanças do governo federal e com os impactos disso aqui e aí voltando na função do estado nossos principais pontos diante desses retrocessos né as nossas possibilidades como gestão tem sido garantir o pleno funcionamento do colegiado estadual de saúde mental que existe há muitos anos e que é composto tanto por movimentos sociais quanto controle social e pessoas da gestão então esse colegiado funciona de quatro em quatro meses e ele nunca parou de funcionar ele auxilia a diretoria em qualquer decisão que é tomada tanto de fortalecimento da rede quanto de capacitação tomada de posição do estado então a gente tem tem essa intenção e tem conseguido manter o funcionamento do colegiado esse ano a principal pauta do colegiado foi o tema álcool e outras drogas e a gente teve como convidados tanto o fórum mineiro de saúde mental a frente mineira drogas e direitos humanos Flávio esteve lá com a gente o Guilherme então a gente tem chamado esses parceiros para discussão e que isso gere notas técnicas gere efeitos na cobrança de financiamento então contando com o coletivo para que a gente possa trabalhar também e uma articulação muito próxima com o conselho estadual de saúde através da comissão estadual de reforma psiquiátrica que tem sido uma grande parceira mas além de parceiro é nosso fiscalizador então é a quem a gente responde que é o conselho estadual e aí para finalizar para não me alongar muito eu queria só trazer um ponto diferente da mesa porque a gente falou muito de Belo Horizonte de grandes centros e a gente tem o maior problema que eu vejo em relação a redução de danos em Minas é nos municípios menores então a política de redução de danos não é uma realidade na maioria dos municípios de Minas a gente tem 853 municípios e em Belo Horizonte tem um avanço enorme tem muitos desafios mas muitos avanços outros grandes centros também mas no interior isso praticamente não chega então é um desafio muito grande que eu trago aqui como um desafio nosso mas um desafio também de todo mundo que está aqui Minas é muito grande e diversa tem a presença de comunidades terapêuticas com violação de direitos em todo o estado ainda temos hospedas psiquiátricas com pessoas em situação asilar e pessoas hoje a mesma coisa que acontecia que a história da loucura mostra para a gente com as pessoas com o transtorno mental vem acontecendo com os usuários de drogas estão sendo aprisionados em várias instituições então isso é um desafio e em Minas Gerais especificamente isso não está em Belo Horizonte exclusivamente ou na maioria das vezes isso está no interior então isso fica silenciado aparece pouco então é uma coisa que a gente precisa falar sobre ela acho que é isso que eu tinha para trazer eu trouxe alguns dados do que é a nossa rede mas sinceramente não acho que esse é o foco para nós hoje sim falar do que existe de serviço mas pensar em estratégias de como fazer redução de danos chegar realmente na população que está no interior e que está vivendo a realidade que a gente está trazendo hoje aqui na mesa obrigada obrigada Viviane eu não sei se você consegue ficar até o final que era bom ouvir as perguntas e ajudar a gente mas de toda forma contribuiu e as perguntas que vieram serão geradas requerimentos é bom a gente saber que na Secretaria de Saúde a gente já tem um parceiro lá para ajudar nessas respostas e também de pensar soluções agora vamos ouvir o nosso último representante aqui da mesa o Hélio Luar de Barros ele é professor do Serviço de Saúde do Trabalho do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais representando o Natan Mendes Souza que é médico graduado pela UFMG e mestre em Educação Médica boa tarde só para me qualificar direito eu sou da FEMIG Rede FEMIG da Residência de Psiquiatria Forense e estabeleço uma cooperação com o Serviço de Saúde Trabalhador do HC e com o Departamento de Medicina Preventiva e estou aqui representando o Natan e a UFMG nessa mesa eu percebo que os inúmeros palestristas aqui que me antecederam eles conseguiram consistir uma posição bastante esclarecedora sobre o tema a gente já vê que em muitos aspectos os assuntos principais vão se repetindo mas eu quero nesse adiantado da hora pelo menos marcar um pouco também a minha estratégia de parceria política e de cooperação com os colegas quero dizer que o problema da relação do sujeito com a droga é um problema secular e que ele realmente toca condições complexas e contraditórias relacionadas com a liberdade relacionadas com o adoecimento relacionadas com o prazer com a ocupação com a lei e com a questão com questões muito variadas inclusive com em relação a religião e certamente que quando o estado se organiza para produzir uma política de saúde ele deve se eximir de produzir máximas morais para organizar o tratamento eu acho que isso não é de bom não é bem-vindo porque ao invés de lidar com a heterogeneidade do serviço da tessitura social acaba criando posições homogêneas e excludentes então a produção do cuidado ela deve se organizar a partir de frases que permitam a inclusão da diversidade para isso é importante que em qualquer estratégia de produção de cuidado que vá desde a prevenção até o tratamento em si esteja incluída a possibilidade do sujeito dizer sobre a sua singularidade nesse processo nesses termos a a noção de de redução de dano ela é muito bem-vinda porque é uma frase que permite que cada um faça seu pertencimento ao seu modo e segundo a singularidade do seu próprio pertencimento social mas estabelecendo neste pertencimento a lógica do cuidado que é cuidado de si e cuidado do outro e cuidado da convivência social nesses termos a frase ela é fundamental para estabelecer um caminho que vai desde a prevenção até o tratamento possível então nesse momento eu acho importante dizer que nós defendemos que haja investimento crescente nessa estratégia política porque ela é uma boa estratégia de articulação entre prevenção e tratamento ela se presta ao estabelecimento de ações de saúde no âmbito coletivo abrigando diversidade favorecendo a singularidade e a cidadania daquele que é cuidado e gostaríamos de dizer ainda que é preciso que se cuide também para que haja um crescente investimento na preparação de pessoas para atuarem sob a essa bandeira geral porque ela não é uma bandeira marcada apenas porque ela é uma bandeira marcada por estratégias multidisciplinares mas ela não é leiga e ela deve estar abrigada preferencialmente dentro da política atual dentro das estratégias de no nosso entendimento de saúde da família que tem uma função importante na organização das ações primárias em saúde e das suas possíveis articulações com os níveis secundários e terciários então nesse sentido nós também defendemos que essa política seja cada vez menos considerada uma estratégia de leigos e que seja pelo menos orientada pelo setor saúde muito obrigado obrigada professor corrigindo então o senhor é só para ficar registrado lá eu sou coordenador da residência de psiquiatria florence da fundação hospitalar do estado de minas gerais e trabalho em cooperação com o serviço de saúde trabalhador do hospital das clínicas e departamento de medicina preventiva da UFMG ótimo fica registrado aí na ata gente agora vamos terceiro momento agora da nossa audiência vamos abrir os debates todas as pessoas que quiserem fazer intervenção precisam se escrever antes as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone ao iniciar a fala o participante deverá informar o nome a entidade que representa quando for o caso para efeito da gravação dessa reunião com a palavra Dário de Moura assessor parlamentar da gabinetona que disporá de três minutos para manifestar-se boa tarde a todos que estão presentes assim é uma uma honra muito grande assim ter construído ajudado a Andréia a construir essa audiência junto com as colegas do mapa de luta de política de drogas saúde mental e redução de danos da gabinetona a querida Lauana Nara e a Janaína Macruz hoje hoje para a gente é um dia também assim difícil a gente está enfrentando a publicação do edital do famigerado Quirino Corteiro que é o secretário de cuidados e prevenção de drogas do Ministério da Cidadania que publica um edital para ampliação das vagas das comunidades terapêuticas passando de 11 mil para 20 mil nós não somos contra as comunidades terapêuticas nós somos contra a priorização desse tipo de serviço e a gente sabe muito bem o que significa isso em termos de desmonte das verbas destinadas à construção do SUS mas sabemos também que a construção do SUS o fortalecimento da construção dele no sistema de rede ele sabe muito bem que é a estratégia de garantir e resistência de um sistema uma rede é muito difícil de ser construída mas também é muito difícil de ser destruída então o nosso compromisso da Gabinetona é com a do fortalecimento do SUS nós vamos substituir nós vamos lutar para substituir esse tipo de política mas também temos notícia boa assim porque ontem nós protocolamos junto com o mandato da deputada Áurea Carolina do PSOL a deputada Talíria do PSOL do Rio de Janeiro a deputada Érica Cocay do Distrito Federal do PT e o Paulo Teixeira do PT de São Paulo o projeto para o estabelecimento do dia nacional da redução de danos 24 de novembro que marca essa data tão importante o seminário na cidade de Santos que desencadeou no Brasil e começou com muita luta com resistência do sistema judiciário que impossibilitou no primeiro momento a política de substituição de distribuição de seringas descartáveis mas que é um marco que fez da política de redução de danos isso que a gente celebra hoje é muito importante também para a gente frisar nesse esforço da gabinetona o nosso compromisso além da construção do reconhecimento dos movimentos sociais dos serviços públicos ligado à redução de danos como estratégia ampliada de clínica na saúde o compromisso da gente retirar a política de drogas do ministério das questões de segurança tanto no estado quanto no governo federal porque a questão do autocuidado não parte de um processo de aprisionamento das pessoas então ampliar as comunidades terapêuticas ampliar o processo de internação compulsória é uma política de encarceramento nós queremos nos comprometer com políticas de desencarceramento de desospitalização das pessoas que estão em situação de manicômio e que elas precisam de uma para sair disso além das políticas substitutivas a ampliação da moradia terapêutica o acesso a emprego e renda então esse é um marco que a gente faz e está muito feliz aqui de poder celebrar isso com pessoas tão importantes nesse processo agora Isabel Cristina Rego redutora de danos de mãos dadas do programa de mãos dadas contra a AIDS Boa tarde a todas e a todos quando a gente fica falando do usuário de drogas por favor só podia de novo falar o nome completo desculpa eu sou Isabel Cristina Rego sou redutora de danos e trabalho atualmente no BH de mãos dadas contra a AIDS quando a gente fala pensando no usuário de drogas a gente está pensando naqueles acho que eu volto a pergunta para quem no mundo não faz uso de drogas principalmente hoje em dia com os agrotóxicos a massa levando veneno para sua mesa a pergunta é o seguinte como fazer um uso seguro de drogas em um estado inseguro muito boa dano Isabel agora é o russo também na gabinetona bom dia pessoal todo mundo bem aí tranquilão sou o russo meu nome de RG é Flávio da Silva Paiva para registro sou rapper também e estou aí também na mandata popular da gabinetona acho que assim primeiramente quero agradecer em nome da André essa mesa maravilhosa muito rico acho que é uma primeira de muitas outras audiências públicas que vai estar acontecendo com essa temática que é riquíssima e cara para a gente nessa mandata popular que é a construção coletiva dizer também um pouco da experiência com redução de danos a gente lembra como se fosse ontem né Lau 2003 que a gente começou com essa pauta de quem usa não abusa quem não usa não acusa eu lembro como se fosse ontem nesse rolê também da Redamig não sei se vocês lembram quando começou esse rolê de redução de danos e de lá para cá muitas pessoas morreram e morrem todos os dias principalmente no encarceramento em massa pela proibição do chá do pó da pedra e a gente sabe que a maioria dos boys usa esse bagulho todo dia o helicóptero do Perrella está na cara dura o Aécio o cheirador já foi pego várias vezes cheirando e nunca deu nada para ele mas a gente sabe que nas periferias na comunidade sempre dá e é um bagulho muito sério e como foi colocado aqui pelo Dário que construção de mais clínicas para evangelização não vai resolver os BO não vai resolver os problemas dessa população sacou e a gente sabe que um dos caminhos é a legalização mesmo de todas as drogas porque a gente sabe que mais de 50% pelo menos 50% da população carcerária está presa por causa disso então se a gente legaliza a parada já vamos ter mais da metade então se a gente for pensar em cada preso 3 mil e tanto por mês reduzindo 50% e investir isso mais no SUS e no controle e na redução do uso de drogas já vai melhorar para cacete e a gente sabe também o poder que a maconha tem como tranquilizante também a gente pode plantar ela no nosso quintal de boa sacou cultivar a nossa vida sem ter necessariamente que consumir álcool ou outros tipos de droga maconha é muito pela orde e eu falo isso porque querendo ou não a gente sabe que existe uma porrada de droga que é legal e que é vendida nas farmácias como o próprio Odol mesmo que eu já tomei um bocado de vez como é que fala é fluxetina para poder tentar curar a ansiedade e tudo mais e aí vai eu posso ficar aqui o dia todo falando uma porrada de droga que é vendida nas farmácias e que é legalizada mas que não resolve os problemas da gente um dos maiores problemas é isso é a nossa ansiedade é o nosso sofrimento é a nossa tristeza então eu queria fazer um encaminhamento talvez para a mesa também para a gente poder não perder muito tempo que é uma dessas coisas talvez pensar uma forma de criar espaços como tem na Europa em outros lugares assim para que a gente possa consumir a maconha em espaços protegidos sacou porque realmente ficar fumando maconha nos becos é uma parada cabulosa e a gente sabe que a polícia mata mesmo se pegar fumando na rua então acho que uma das ideias é encaminhar isso e pensar algum projeto de lei também a partir dessa casa para a gente pensar em legalizar a erva aqui começando aqui em Minas Gerais pode começar até em Belo Horizonte mesmo e a partir daí a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso muito obrigado valeu e estamos juntos obrigada Russo agora a Lauana Nara meu nome é Lauana Nara sou da Gabinete ONI sou militante do 4 e 20 do antiproibicionismo eu ia falar um pouco da minha trajetória eu comecei também no consultório de rua é a minha escola no início do consultório de rua fui a primeira equipe do consultório de rua norte depois eu migrei para o Sersan AD e tem um ano que eu saí da saúde mental então minha minha atuação profissional foi baseada iniciada toda na saúde mental enquanto eu tenho muito respeito eu ia falar um pouco mais sobre isso sobre estratégia de cuidado mas aí eu lembrei que eu também sou MC aposentada mas sou e a gente negras ativas é uma organização de mulheres negras aqui da cidade e a gente tem um grupo de rap que não é atuante mais mas a gente fez uma música sei lá uns 10 anos atrás ou mais que falava sobre a importância do tratamento do HIV e também do não preconceito às pessoas que convivem com o HIV e aí eu preferi falar dela para me relembrar o tempo que eu cantava então tem muitos anos que eu não canto ela então vou tentar meio que falar e cantar ao mesmo tempo para de HIV para de HIV de um mundo de outro jeito chegar de preconceito vamos viver o respeito vamos que o amor se faça sempre hoje penso e me interrogo se faço o teste ou não faço porque até hoje eu agi como se eu fosse de aço sendo bem sincera o medo me impede a angústia o resultado me pega antes do teste então veste a camisinha veste tudo pode não mudar apenas por saber como é viver ou não portando o HIV faz toda a diferença saber ou não saber não para discriminar mas sim para proteger não é só com o outro não não dá para deixar para lá comigo ou contigo também pode rolar então veste a camisinha veste saber ou não saber faz toda a diferença difere confere mas não não inferioriza se o sinte aterroriza então veste a camisinha sendo sim ou não seja positivo seja cidadão ativo sendo sim ou não seja cidadão ativa com ou sem HIV tudo pode acontecer não é o fim do mundo mas tem que saber viver mas se o sim mas se o sim acontecer o que será que muda pode mudar a postura e a forma de conviver antecipa o cuidado mantenha a atitude com o uso da medicação evita a lipodistrofia a lei e a contaminação doenças oportunistas amigos que vão embora a vítima é condenada e ninguém consola perde o emprego perde o rumo a autoestima vai embora conflitos e revolta e aí quem sente chora não tem mas tem que ter coragem viver com HIV é superação enfraquece o vírus e fortalece o coração HIV é coisa minha é coisa sua é coisa de quem faz sexo preconceito não tem nexo com cada um de nós pode acontecer e mesmo quem já tem tem que se proteger tem que me proteger seja qual for sua idade corra orientação sexual é melhor se proteger para ficar na moral o meu estar no mundo o nosso relacionar pode permanecer mas também pode se alterar aumenta o cuidado mantém a atitude com a mente com saúde então vê se não se ilude saber não desencadeia o vírus da ação mas pode nos fazer tomar precaução é com proteção é com proteção que a gente se ama que a gente se ama e se ama para além da cama mesmo sabendo eu posso querer e poder sentir o prazer de me relacionar com você ser soropositivo é ser cidadão ativo ser soropositivo é ser cidadão ativa saber ou não saber faz muita diferença me escuta e pensa o resultado não é sentença a vida pode ou não ser um teste depende de como você investe então se investe talvez o sim não seja o fim e sim um novo começo sou positiva sou negativa estamos juntos sim é um novo começo e não um fim e se eu tiver e se eu não tiver o melhor remédio é sempre a prevenção uma vez sim a outra também camisinha evita AIDS e neném também traindo o preconceito a camisinha estourou ela era casada e nunca imaginou questão de confiança para provar o seu amor sem era mais gostoso agora ela amargadou aquela festa rave estava louca sem igual eu só fui saber quando fiquei passando mal que alguém também provavelmente nem sabia passava HIV enquanto se divertia era a primeira vez como é que eu fui pegar era só uma vez e como eu não fui evitar ficamos só uma vez pensei não vou contaminar bonito desse jeito duvido que ele tem além de engravidar contaminei o meu neném agora agora veste a camisinha veste ela é muito antiga ela é muito antiga tem até algumas palavras desatualizadas assim no contexto mas é só para marcar essa presença desses 30 anos de redução de danos e da política de HIV AIDS que a gente tem que continuar combatendo e conseguir superar isso aí do 90 por 90 da ONU obrigada Lauana cultura aí também intervindo como agente de redutor de danos salve salve aí russo Lauana gente estamos finalizando a nossa audiência audiência longa tinha uma mesa grande extremamente importante cada corpo que veio aqui falar mas também que veio ouvir toda essa interação extremamente importante tem alguns requerimentos aqui que a gente elaborou que serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão de direitos humanos que é quando tem coro de deputados para aprovar mas eu quero compartilhar com vocês esses três requerimentos outros a gente pode formular ainda estamos abertos para resolver as denúncias um deles a gente vai apresentar ao a secretaria de saúde que seja encaminhada ao secretário pedir de informação sobre as ações desenvolvidas pelo estado em relação a política de redução de danos executadas pelos municípios mineiros a gente quer dar mais ênfase para os municípios do interior né e aí ele manda por escrito para a gente pedir de providências para implementar a comissão interinstitucional de DST e AIDS instituída pelo por meio da resolução SES Minas Gerais 4.000 tem um número aqui se ela já puder adiantar para a gente saber por que que a comissão não foi instituída inclusive ela pode colaborar com a campanha para discutir as campanhas futuras né a participação social nas políticas públicas do estado e que vai também para o secretário de saúde pedir de informação sobre a execução orçamentária e financeira de 2019 dos recursos destinados para a política de redução de danos ele mandar para a gente como foi essa execução daquilo foi empenhado em 2018 então para concluir agradecer a todos e todas que vieram desculpa gente é porque passou três horas deixa eu ver aqui eu indago a presidência indaga os convidados se desejam fazer o uso da palavra para as considerações finais um minuto quem quiser bom eu gostaria só de que foi discutido aqui né e é um assunto que eu tenho bastante propriedade por já estar existível e privada de liberdade durante um tempo e quão desassistidos são as transexuais na ala LGBT da Jason Soares albergaria infelizmente hoje não vou poder estar na audiência das 16 horas mas quando a Cecília falou sobre a questão do tratamento e dos testes eu não sei se é uma informação que ela tem mas existem muitas pessoas que necessitam fazer o tratamento na Jason Soares e não tem acesso nem ao medicamento diário certo já são diagnosticados com HIV antes de privadas em liberdade e hoje elas não estão sem tomar medicação tá bom então eu acho que é uma coisa que merece um pouco a atenção do Estado bem bem para finalizar eu queria dizer sobre a questão eu também sou a favor da regulamentação acho que legalização tem que vir com regulamentação das drogas acho que todas as drogas perpassam por uma questão de saúde a partir disso as pessoas guardam essas as questões em lugares que tem movimentos de rato baratas a gente tem por exemplo a gente encontra na maconha pedaços de barata encontra na cocaína vidros então teria necessidade sim de uma regulamentação e dizer também sobre a questão da profissionalização do redutor de danos a gente já está aí há 30 anos e estamos obrigado estamos no cadastro brasileiro de ofício como ocupação isso é uma inverdade nós temos carteira assinada há muitos anos escrito redutor de danos e aí é muito engraçado porque quando você quando fecha essa carteira você vai receber fazer alguma coisa as pessoas perguntam ah mas qual profissão mais próxima a essa eu falo não existe nenhuma redutor é redutor de danos mesmo então acho que é mas é porque eu fico pensando também o tanto que isso é do serviço público o tanto que isso também é da é do movimento social a gente precisa conversar melhor sobre isso muito obrigado então sobre essa pauta da regularização desses profissionais a gente vai provocar a bancada do pessoal a nível federal porque é uma demanda de competências dos deputados federais a gente vai provocar para que eles busquem a forma de regulamentar agora senhora Célia Cecília bom quero agradecer o espaço aqui em que a secretaria pôde falar da coordenação de STA e de hepatite virais realmente dentro do sistema prisional há uma como que eu diria há várias dificuldades vamos dizer assim em termos de instituições mesmo não é que pode haver falta ou não de medicamento mas te garanto que o medicamento ele não falta porque o medicamento ele está na UDM na Unidade Dispensadora de Medicamento do SAIS que é o que fornece para aquele presídio que ele está inserido ali no contexto existe vários fatores existe também a dificuldade em se entrar nós temos uma redução muito grande de trabalhadores de saúde dentro dos presídios do sistema prisional isso perpassa a nossa coordenação estadual de ST porque o que cabe a nós enquanto coordenação de ST é o fornecimento de insumos que sejam ele nem um preservativo teste rápido e o tratamento e o acompanhamento destes pacientes então assim os pacientes que porventura tem um HIV eles são encaminhados ao serviço de referência para fazer consultas médicas para receber o tratamento mas isso a gente precisa realmente gosto da sua colocação acho que vou levar isso para a minha coordenadora a gente precisa o ano que vem em 2020 trabalhar essas questões com o sistema prisional melhorar essa interface com o sistema prisional e trabalhar da melhor maneira possível ofertando os testes rápidos ofertando o medicamento uma vez que o paciente em uso de terapia regular ele é indetectável e intransmissível então a gente vai quebrar a cadeia de transição do vírus do HIV mas é isso eu agradeço e vou levar toda a nossa discussão aqui para que a gente possa o ano que vem trabalhar na questão do sistema prisional o HIV e aí também muito obrigada domiciliano agora José Ribeiro Siqueira consultou na área de direitos humanos ligada ao uso de drogas e exclusão social eu também quero aproveitar para agradecer a oportunidade agradecer a coragem política que é para fazer a redução de danos não basta vontade política tem que ter coragem e é uma das poucas vezes que a gente vê alguém que tem essa competência então muito obrigado e nós continuamos 30 anos depois com mais ou menos as mesmas perguntas quem é o redutor de danos quem é a redutora de danos vamos regulamentar todas as drogas eu só proponho que a gente possa avançar um pouco no sentido de eu tenho vontade de que o termo redução de danos comece a ser substituído por estímulo aos benefícios é para dizer o quanto as drogas podem fazer as pessoas mais felizes então vamos ter que ter coragem de dar esse passo muito obrigado agora vamos ouvir o Rafael San Ribeiro secretário executivo da rede de adolescentes e jovens que vivem e convivem com o AIDS Minas Gerais vou dar um gancho também sobre a situação na PPL principalmente em Jazon gabinetona fez uma uma visita técnica lá na segunda visita eu fui com eles enquanto movimento social a gente teve acesso a alas e assim Cecília a gente sabe que é uma questão estrutural sabe não estou apontando o departamento estadual não mas infelizmente a medicação não chega para eles a gente tem ciência eu posso falar isso com propriedade que realmente não falta medicação mas a medicação lá dentro não chega e um dos motivos de não chegar e aí eu acho que é para cá essa discussão é que os secretários municipais sequer reconhecem os apenados como munícipes e eles ficam lá sem direito algum com o médico e não uma vez no mês a gente foi lá em um dia a gente detectou que estava tendo os meninos estavam reclamando de uma coceira a gente solicitou que tinha médico o médico não foi lá só 15 dias depois sabe aí detectou que estava um surto de sarna então imagina esse pessoal sofrendo com sarna durante 15 dias se coçando então assim infelizmente isso é uma coisa estrutural que a gente tem que conversar é a macro mesmo e aqui eu acho que é o lugar para a gente começar eu acho que é impossível a gente conversar sobre o PPL e não falar que eles são munícipes a gente ouve disso as secretárias ainda tem coragem de verbalizar que eles não são munícipes sabe eu acho que a gente tem que começar a conversar a partir daí não imagina existe pesquisas que falam que 15% dos homens que fazem sexo com homens tem HIV e mais de 25% das mulheres trans tem HIV aí você coloca um sistema prisional onde as meninas com todas as violações de direito estão lá dentro o quanto esses números e esse índice não devem subir e não ter nem sequer um médico e uma testagem rápida para ela lá dentro e a gente enquanto movimento social e aí junto com a gabinetona ter que ofertar esses testes rápidos para as meninas junto com psicólogos e médicos chega a ser o cúmulo o movimento social fazer a parte que o governo teria que fazer e aí para não mostrar que o movimento social é muito ingrato como todo mundo fala eu gostaria de a público agradecer a parceria que a gente teve com o Estado um ano passado e esse ano o Estado financiou o encontro da Rede Jovens com 40 jovens de todo o Estado a coordenadora esteve lá a ONU estava lá então foi assim foi um evento muito rico ficar aí a parceria tenho muito a agradecer a Maiara que nos ouve bastante o Renê por ter nos ajudado a Janaína Fonseca Cecília eles realmente sempre têm mostrado receptivo a gente acho que vai ficar o convite aqui eu esqueço o nome da Lauana quinta-feira quarta-feira que vem lá no Barreiro a gente vai estar lá fazendo um trabalho com o pessoal do Movimento Barreiro um duelo de rap vai ser um duelo de conhecimento sobre redução de danos e HIV AIDS a gente vai fazer também alguns painéis sobre HIV AIDS então fica aí o convite eu gostaria de fazer uma correção acho importante da mudança de nomenclatura o Andréia que é de DST mudou para IST eu acho que isso ajuda um pouco sobre a quebra de estigma que essa coisa de doença sexualmente transmissível a gente associa a uma doença com esse sintoma então a gente lembra aquelas vaginas aqueles pênis todos machucados que a gente aprendeu na escola e aí a gente condiciona a usar camisinha somente com esses corpos limpos e aí mudou para IST que é infecção sexualmente transmissível justamente para acabar com esse estigma porque as infecções como HIV por exemplo ele não tem sintoma mas mesmo se a pessoa não fizer o teste rápido não tratar ela pode o vírus pode se transmitir então acho que é importante deixar isso destacado agradeço novamente Gabinetona por esse convite e fico muito lisonjeado de fazer parte dessa mesa agora é a Valéria Pacheco representante do programa BH de mãos dadas contra AIDS bom eu queria acrescentar aqui na minha apresentação que eu sou membro da associação mineira de redução de danos e do intercambiantes um grupo que trabalha redução de danos e bioética um ponto que me chama atenção quando a gente fala do HIV a gente conseguiu eu vim do movimento de luta contra a AIDS assim como Domiciano tem 30 anos de luta e a gente conseguiu reverter essa epidemia quando a gente trabalhou com oficinas com escuta com aconselhamento e eu não escuto mais falar em aconselhamento eu escuto falar em teste quando a gente fala então que a gente leva teste para dentro de uma penitenciária por exemplo eu fico pensando em que medida a gente escuta aquelas pessoas lá das angústias que elas têm por exemplo em realizar esse teste algo assim que eu gostaria de chamar atenção porque isso também vai para fora das penitenciárias a gente não tem mais espaços onde as pessoas consigam falar de suas dificuldades tanto no âmbito sexual quanto pessoais e isso é uma forma de promover danos é isso então obrigada vamos ouvir a Thais Souza referência técnica do Cersan AD Pampulha Noroeste só gostaria de complementar mais uma vez dizendo a importância de espaços assim porque a partir do momento que o saber sobre essa política e esse conceito circula nos espaços é importante que a gente passa a ter mais noção e não adianta só saber é sentir e fazer esse saber circular para que podemos ser multiplicadores na rede de saúde de assistência para que as pessoas possam de fato usar a redução de danos como instrumento de suas práticas e é isso obrigado pelo convite obrigada obrigada por ter vindo agora é o Fernando é isso mesmo? Fernando da Siqueira Ribeiro coordenador da saúde mental da prefeitura da prefeitura de Belo Horizonte gostaria de agradecer também o convite para a secretaria de saúde de Belo Horizonte que eu acho que é o local da cidade onde nós levamos tentamos levar a escrita da redução de danos a política da redução de danos a ética da redução de danos nos nossos corpos nos trabalhos na gestão nos profissionais nos usuários da saúde mental eu acho que se a política de saúde mental e álcool de outras drogas da cidade de Belo Horizonte ela é bastante reconhecida uma das coisas que faz a política de redução de danos ter sido implementada aqui já desde o começo como uma parte da política antimanicomial e como eu disse antiproibicionista e que vai fazer com que os nossos o nosso modelo de tratamento seja sempre um modelo de tratamento de liberdade eu acho que é impossível desassociar dissociar a redução de danos com a política de liberdade e tratamento de liberdade e eu acho que quantos mais sujeitos tiverem liberdade mais os sujeitos estarão vivos obrigado estão finalizando mesmo agora agradeço a todos a presença a todas essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia legislativa os requerimentos oriundos desse desdobramento poderão ser consultados na aba desdobramento relacionando-se à comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado Obrigada.